trabalho. Convido a nossa querida deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, deixar um abraço muito fraterno à nossa querida Tia Ju, que hoje estará conosco presidindo essa sessão. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 3 minutos, encerrou-se às 16 horas. Lida a ata, passo a sessão extraordinária, anuncio a primeira sessão extraordinária do dia 13 de maio de 2011. Anuncio em votação, em discussão única. Vou estar lendo aqui, eu não imprimi, vou estar lendo no celular, tá? Se eu demorar um pouquinho, vocês me perdoam. Em votação, em discussão única. Projeto de lei número 30. Minha presidente, 2021. 2021, minha presidente. Obrigada, Luiz Paulo, por chamar os trabalhos à ordem e começar a primeira sessão extraordinária de 13 de maio de 2021. Em votação, em discussão única e regime de urgência. Projeto de lei número 3954, 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que institui o cadastro de servidores estaduais de todos os poderes contagiados pela pandemia oriundo do vírus covid-19 e da outras providências. Pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, de ciência e tecnologia favorável, com emendas de servidores públicos favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Rodrigo Amorim e Eliomar Coelho, pendentes de parecer das comissões de constituição e justiça, de saúde, de ciência e tecnologia, de servidores públicos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário para emitir parecer pela comissão. Dá uma olhadinha aqui que a menina me mandou aqui para emitir parecer. Pela comissão de constituição e justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiríssimo lugar, eu quero saudar a vossa excelência, deputado Tiaju, e me solidarizar com sua perda, tão doída, dolorosa, sem dúvida nenhuma, a sua luta com sua mãe, tão bonita e emblemática, todos sabiam. E como vossa excelência disse, só sabe a dor quem já perdeu. Então, eu me solidarizo com vossa excelência, porque foi neste ano que passou a maior perda de minha vida, minha mãe também. Então, que Deus lhe abençoe, ele console, a vossa excelência, a toda a sua família. Obrigada, deputado. O parecer, senhora presidente, é favorável a emenda 11, favorável com sub-emenda aglutinativa emenda 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, emendas de plenário favorável a 1, 10 e 20, favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 3, 8, 12, 13, 14 e 15, pela prejudicabilidade da emenda 19, pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 18, pela aprovação da sub-emenda aglutinativa da emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha. Acompanho o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero também antes, assim como fiz no nosso grupo, transmitir aqui o meu abraço, o meu afeto e a minha solidariedade à Vossa Excelência, à sua família, enfim, pelo passamento de sua mãe, que ela esteja em paz, e sua família guarde sempre as boas memórias da convivência com a sua mãe. Obrigada, deputado. Emitir um parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim, deputado Luiz Martins, Boa tarde, Tia Ju. Deputado Flávio Serafim. Primeiramente, minha solidariedade também, meu abraço aí para você. Obrigada. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta ao relator. Eu não consegui aqui, estou tentando abrir o substitutivo, mas eu estava em outra reunião, entrei agora aqui. É porque a emenda número 2, apresentada pela deputada Mônica Francisco, foi aglutinada. Eu tive uma reunião com o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública essa semana e demandou a gente discutir aqui se poderia ter uma proposta que permitisse maior clareza em cada categoria em como é o processo de manifestação do coronavírus. Esse projeto vai muito nesse sentido. Ao criar esse cadastro, acho que é uma política muito importante de informação e saúde, mas eu não entendi se ele incorporou essa questão de ser divulgado por categoria. E também qual é a posição do autor. Se ele acha que não contribui com o projeto, não tem problema algum, a gente depois pode discutir um outro projeto que pegue mais esse ponto específico. Se não, se puder incluir e não tiver incluído, eu gostaria de perguntar para o autor e para o relator se seria possível incorporar esse ponto que foi uma demanda do professor Hermano Castro e do professor André Pericê da Fundação Oswaldo Cruz. O relator pode responder? Ou o próprio autor, o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o substitutivo, ele contempla que o cadastro será feito, está muito claro ali no artigo 5º, função do local que ele está lotado, sem mencionar nome, matrícula e etc. Não é por categoria funcional, é por lotação. Então, nós teremos, por exemplo, os números na saúde, os números na educação, enfim, mas não por cada categoria, magistério, servente, contínuo, inspetor. É assim que está disciplinado. Contemplado, deputado Flávio Serafim. Luiz Paulo, eu, de qualquer forma, acompanho o parecer da CCJ. Parabéns aí pelo projeto, deputado Luiz Paulo e Lucinha, que vai ajudar a produzir informações em saúde importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canella. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, grande deputada Tia Ju. Meus sentimentos, a senhora e a toda a sua família, tá? Obrigada, muito obrigada. O parecer é favorável. Vou acompanhar o relator da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, em discussão. Não havendo... Em votação. Em votação. Não tem discussão, porque já está na emenda. Perdão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Havia um destaque na emenda número 2, que está prejudicada. Senhora Presidente, eu me inscrevo para declarar o voto no final da sessão, por favor. Já vou colocar aqui declaração de voto. Deputado Luiz Paulo. Declaração. Mais alguém para declaração de voto? Bom, não tendo mais ninguém para a inscrição de declaração de voto. Em regime de urgência, anuncio. Em regime de urgência e votação em discussão única. Projeto de lei número 454-2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre o estímulo ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de defesa dos direitos à mulher, favorável com emendas de educação, favoráveis com emendas de ciências e tecnologia, favorável de economia, indústria e comércio, favorável. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Flávio Serafim, Valdeque Carneiro e Eliomar Coelho. Pendentes do parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos à mulher, de educação, de ciências e tecnologia, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário, para emitir parecer pela comissão, deixa eu só abrir aqui, defesa pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 2 da comissão de direitos da mulher, favorável às emendas de plenário 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18 e 19, favorável com subemenda alternativa a emenda 4 da comissão de direitos da mulher e emenda de plenário 2, favorável com subemenda a emenda 6 da comissão de educação, favorável com subemenda a emenda 16, pela prejudicabilidade da emenda 14 da comissão de educação e emenda de plenário nº 1, pela emenda da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 14 e pela rejeição da emenda 12, contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela defesa, pela comissão de defesa dos direitos das mulheres, deputado enfermeira Rejane. Deputado enfermeira Rejane, seu áudio está fechado. Opa! Obrigado, Jú. Primeiro, eu queria também me solidarizar com Vossa Excelência, eu mandei mensagem, tanto no grupo quanto no seu privado, eu acho que é uma perda muito grande, ainda mais nesse momento, que a gente precisa de toda a nossa família e do carinho da nossa família junto da gente. Então, é uma perda muito grande, eu queria iniciar falando isso, estamos sempre juntos, precisando de mim, estou aqui com o meu ombro amigo, sempre, e a gente foi muito parceira. Presidenta, eu estou dando parecer só às emendas de plenário, né? Então, parecer é contrário às emendas 7, 8 e 19 e favorável a todas as demais emendas de plenário. Não vou seguir o parecer da CCJ, porque fica até difícil para a gente, né? É tanta junção de emendas, mas se tiver parecido, a gente pode conversar também. Mas é 7, 8 e 19, contrário e favorável às outras emendas. Obrigada. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Obrigado, Tia Ju. Seguindo aí a mesma perspectiva da deputada enfermeira Rejane, nosso parecer é contrário às emendas 1, 7, 8, 10, 17, 18 e 19 e favorável a todas as demais emendas. Com os pareceres emitidos em votação. Presidenta, a Comissão de Orçamento não fala nessa... A Comissão de Ciência e Tecnologia também, Tia Ju. Também. Perdão, foi eu que pulei aqui. Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu só queria pedir, por gentileza, que o deputado Flávio Serafim repetisse o parecer da Comissão de Educação, por favor. Contrário às emendas 1, 7, 8, 10, 17, 18 e 19 e favorável às demais. Ok, obrigado. Então, deputado Tia Ju, a Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Renan Ferreira... Perdão, Valdeque Carneiro. A Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, que acompanhou o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Obrigado, presidente. A Comissão de Orçamento acompanha o parecer da CCJ. O nome é deputado Márcio Pacheco. Com os pareceres emitidos em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A declaração de voto ao final, presidente. Declaração de voto. Presidente, se o autor puder abrir com a autoria, eu gostaria de solicitar. Com a autoria aberta, presidente. O que pediu declaração de voto no final? Deputado Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes. E já deixando aberta, qual a autoria para todos os deputados e deputadas que desejarem? Presidente Tiazú, uma questão de ordem rápida. Eu entendi, quando V. Exª cantou a votação, não falou em votação o substitutivo da CCJ. Então, não ficou claro. Embora todos nós percebêssemos que foi isso que nós votamos, eu acho que não ficou explícito isso. Verifique, por favor, Tiazú. E, mais uma vez, lhe cumprimentando aqui pelo exercício democrático e antidiscriminatório dessa presidência. Obrigada. A presidência chama os trabalhos à ordem em votação ao substitutivo das emendas de plenário ao substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado vai ao tolo. Em regime de prioridade e em discussão prévia, em segundo dia, projeto de lei nº 4022-2021 de Autoria do Poder Executivo, mensagem 1021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022 e das outras providências, pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Elaborado pelo Departamento de Apoio às Comissões Permanentes, Plenário Tiradentes, Sala 314. Deputada Tiazú? Pois não? Ontem, o deputado André Siciliano já tinha feito uma lista dos deputados inscritos para fazer a discussão hoje. Eu me lembro que eu, por exemplo, era o terceiro da lista de hoje. Então, só lembrando que ontem já tinha sido organizada a listagem dos deputados e deputadas inscritos para fazer a discussão da LDO. Ok. É que eu estou recebendo a orientação aqui da mesa diretor online, tá, pessoal? Claro, claro. Eles acabaram de me informar, Valdeque, realmente procede, já está a lista aqui na minha mão. Então, em discussão, a primeira da lista para discutir é a deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. É pela hora, Tiazú. Tem quantos deputados inscritos para discutir? Tiazú, pode botar aí o primeiro? Eu estou chegando aqui em casa e eu vou me organizar aqui. Ok. Próximo orador. Próximo é escrito para discutir a deputada Mônica Francisco. Valdeque, pode discutir da minha frente, eu falo depois dele. Tiazú, estou resolvendo uma questão aqui, por favor. Obrigada. Deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, deputada Tiazú. Senhoras e deputadas, senhores deputados, estou inscrito para fazer a discussão do projeto de lei 4.022 de 2021, oriundo da mensagem número 10 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 2022 e da outras providências. Bem, deputada Tiazú, acho que é importante, nesta discussão, entre outros aspectos, trazer brevemente algumas rápidas anotações, uma ajuda de memória aqui, sobre números relevantes da situação fiscal do Rio de Janeiro. O exercício de 2021 teve início com uma previsão orçamentária, a previsão de receita superior a 69 bilhões de reais e uma previsão de despesa da ordem de 89 bilhões e 504 bilhões de reais e alguns quebrados. Consequentemente, deputada Lucinha, nós já começamos o exercício de 2021 com um déficit nominal de 20 bilhões de reais. Sem falar nos valores acumulados, deputado Flávio Serafini, inclusive na área de educação, de restos a pagar, que segundo o governo, em fevereiro de 2021, estava na faixa de 11 bilhões de reais. Então, assim, são alguns números que revelam o tamanho e a complexidade da crise econômica persistente que enfrentamos no Rio de Janeiro. E ainda estamos, e ainda estamos, numa situação de limbo, uma espécie de limbo, deputado Rubens Bontempo, em relação ao regime de recuperação fiscal, que não estamos mais naquele primeiro triênio, mas não entramos ainda no segundo triênio. Estamos dependurados numa decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente do ministro Luiz Fux. É bem verdade que a situação, por exemplo, das receitas do petróleo, melhoraram um pouco nesse último período. Tanto que o governo faz uma previsão para projetar as suas diretrizes orçamentárias de um barril a 58 dólares. Nós já chegamos, já sabemos que no auge da crise, ele foi, esse valor era inferior a 30 dólares. Está longe do que ele já bateu, mas houve alguma recuperação nesse valor. Quero também ressaltar que a estrutura da LDO, apresentada pelo governo, se divide em cinco eixos. O eixo de enfrentamento à pobreza, e eu quero aqui dizer, de maneira muito clara, sem constrangimento algum, mesmo estando na oposição ao governo, que acho importante que o primeiro eixo da LDO seja o eixo relacionado ao enfrentamento à pobreza. Vou falar sobre isso ainda. O segundo eixo é o desenvolvimento econômico, o terceiro eixo é a modernização tributária e fiscal, o quarto eixo é a modernização da gestão, e o quinto eixo é a modernização, não, o quinto eixo é a segurança pública. Então, são cinco eixos. De saída, em relação aos eixos estruturantes da LDO, eu queria dizer, a deputada Marta Rocha, é o deputado Flávio Serafini, que, tendo em vista o contexto, tendo em vista o contexto que atravessamos, desde março do ano passado, o contexto da pandemia e os graves danos e prejuízos à saúde pública do Rio de Janeiro, o número de mortos, o número de pacientes infectados, mesmo aqueles que conseguiram, digamos, superar a Covid-19, muitos desses pacientes ficam com sequelas por longo tempo. E, por outro lado, considerando os graves impactos e danos que a pandemia causa à atividade educacional, continua causando atividade educacional, às aulas, à formação dos nossos alunos, ao trabalho pedagógico cotidiano, me causou estranheza que esta LDO também não tivesse dois outros eixos específicos, tendo em vista o impacto da pandemia, tanto na saúde, eu acho que o eixo saúde deveria ter sido especificamente demarcado, em função do contexto pandêmico, e também acho que o eixo educação, porque os prejuízos trazidos, mesmo que se fale de saúde e educação na LDO, não estou dizendo que não se fala, mas eu acho que, dado o volume da repercussão, das consequências, dos traumas, nessas duas áreas provocadas pela pandemia, eu acho que se justificaria que esta LDO 2022 desse, colocasse mais em evidência tanto a saúde quanto a educação como eixos específicos, até porque, tanto na saúde e na educação, o enfrentamento às consequências da pandemia vão durar ainda por algum tempo, vão atravessar alguns anos. Então, me pareceu que, do ponto de vista do planejamento das direcidas orçamentárias, há uma lacuna em função do contexto. Em outro momento, talvez não fosse necessário, mas, nesse momento, me parece importante. Ainda em relação ao enfrentamento à pandemia, à pobreza, que é o primeiro eixo, eu quero lembrar, e vou continuar lembrando repetidamente, que a Assembleia deu um passo importante. E, no final de 2020, quando nós aprovamos aqui, de autoria coletiva de vários deputados, uma lei que institui o plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela e demais áreas populares. Isso é um elemento estruturante. Se o governo do Estado quiser, tiver efetiva vontade política para enfrentar a pobreza, como coloca como de seus eixos prioritários, tem em suas mãos um eixo importante, que é este plano, já garantido por lei, que é muito abrangente e que dá conta de ações e atividades em várias áreas. Eu mesmo, depois dessa lei, já apresentei dois outros projetos, um projeto para que se faça um recenseamento dos equipamentos educacionais, culturais, assistenciais, de ciência e tecnologia, que existem nesses territórios, que eu acho que tem começado aí, tirar proveito do que já existe, e hoje mesmo protocolei um outro projeto de lei, até inspirado, do deputado Luiz Paulo, no debate que fizemos na comissão de tributação mais cedo, um projeto de lei propondo que a AG Rio abra uma linha de crédito específica para fomentar, para apoiar empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios de favela e em áreas populares. Então, assim, eu acho que é muito importante que essas diretrizes, que começam com o eixo do enfrentamento à pobreza, possam se desdobrar em ações concretas. a melhor maneira de enfrentar a desigualdade e a violência nos territórios periféricos, não tenho dúvida que é uma política de direitos, de serviços, de oportunidades, e ela precisa se traduzir em ações concretas. Por outro lado, eu também senti falta, e eu vi o deputado Luiz Paulo ontem, e eu e ele, faz seis meses aproximadamente, publicamos um artigo em conjunto, eu senti falta, na LDO, deputado Luiz Paulo, de uma explicitação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, porque a LDO é um planejamento orçamentário. Então, assim, com base em que plano de desenvolvimento essa LDO está estruturada? Qual é exatamente o planejamento estratégico do governo, tanto para gerar receitas novas, como também para distribuir as receitas novas geradas? Porque essa é a dialética, esse é o binômio desenvolvimento econômico e social, é gerar riqueza, gerar prosperidade, mas também ter política e planejamento para que essa riqueza gerada, essas receitas geradas, possam redundar em redistribuição, na nossa Zona Oeste, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, no interior, ou seja, sobretudo nas áreas e regiões menos assistidas por serviços, por políticas e por oportunidades. Então, esse é um segundo aspecto entre os eixos que eu queria destacar. Também acho importante, no eixo da monetização tributária e fiscal, vou concluir em um minuto, deputada Tiaju, eu também acho importante que a gente possa dar mais efetividade, e hoje falando sobre isso na audiência da Comissão de Tributação, ao monitoramento das contrapartidas e das obrigações por parte das empresas que se beneficiam das isenções tributárias. Eu repito há anos da Tribuna da Alerja, a isenção tributária não é um mal em si, não pode ser nem deve ser diabolizada, ela pode ser indutora de desenvolvimento, mas ela precisa, o poder concedente tem que acompanhar minuciosamente as contrapartidas e as obrigações devolvidas, entre aspas, pelas empresas beneficiadas, beneficiadas por essas isenções. E por último, deputada Tiaju, no eixo da segurança pública, eu sinto falta, e aí tem deputados que são especialistas, são profissionais da área, mas eu sinto falta de uma diretriz mais explícita, mais explícita na segurança pública, no asfixiamento da economia do crime, qual a estratégia que o poder executivo, que ações, que políticas, que, enfim, estratégias para asfixiar os negócios do crime, é preciso jogar muito peso nisso, né? E eu costumo dizer, não é tiro, porrada e bomba, é muita inteligência e a inteligência depende de asfixiamento dos negócios do crime e, por outro lado, o controle, isso tem que ser explicitado, o controle do fluxo de armas, né? Que chegam às facções, às gangues e às organizações criminosas. Isso tem que ser efetivado na nossa nação do governo. Isso deve constar como prioridade de ações no eixo da segurança pública. De qualquer maneira, nós continuaremos debatendo o LDO, esse debate que fazemos aqui não esgota as nossas reflexões, mas são algumas contribuições e algumas reflexões, dialogando com outras reflexões que foram feitas ontem, por exemplo, pelo deputado Luiz Paulo, pela deputada Marta Rocha, pelo deputado Eleomar Coelho, e a gente vai aprimorando a discussão e a nossa reflexão até o momento de votar a matéria após a apresentação das emendas, que, salvo engano, o período começa a contar a partir da semana que vem. De qualquer maneira, é uma primeira reflexão que eu compartilho com os deputados e deputadas aqui nesta sessão. muito obrigado. Respondendo ao deputado Márcio Canella, que me perguntou o número de inscritos. Nós temos inscritos a deputada enfermeira Rejane, Mônica Francisco, Zé Dan, Renata Souza, Dani Monteiro e Lucinha. A deputada enfermeira Rejane tinha dado a prioridade, porque ela estava se organizando. Eu acho que agora ela consegue falar. Deputada enfermeira Rejane para discutir. Obrigado, presidenta, em exercício. Eu também vou fazer poucas reflexões, mas queria deixar aqui algumas contribuições, até porque vários deputados estão trabalhando na mesma linha de entendimento. Nós estamos aqui debatendo sobre o projeto de lei 4022 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento anual de 2022. E, assim, para muitos pode parecer que não tenha tanta importância a questão do orçamento, mas o orçamento para o Estado é fundamental, porque é da onde o governo tira as suas estratégias e o seu planejamento de crescimento do Estado e de melhorias na vida da população. E, assim, eu reforço aqui o que já foi trazido pelos deputados em relação à questão de saúde. Todo ano, quando debate o orçamento, eu chamo atenção para a área da saúde, que é uma área muito especial, que a gente fala que é uma área que não tem... que ela é a política, ou seja, que ela é de todos os políticos. Então, defender a área da saúde é uma prerrogativa de todos os partidos políticos. E a gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil na área da saúde. A gente sabe que o orçamento da área da saúde precisa ter um investimento substantivo para que a gente consiga valorizar os trabalhadores da saúde, para que a gente consiga ter insumos na área da saúde, remédios. Todo mundo está acompanhando a questão de não ter remédio para entubar pacientes agora com a questão do COVID. E a gente sabe que quem acompanha a área da saúde sabe que isso já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Isso não é novidade lá no norte do estado, não. Isso está acontecendo aqui. então ter um orçamento com gasto de saúde muito inferior ao orçamento na área de segurança pública é a gente mais uma vez ver e perceber que a estratégia do governo não é salvar a vida da população, mas fazer um enfrentamento de guerra do crime organizado. Eu defendo o enfrentamento do crime organizado, mas a gente tem que ter prioridades nesse momento que a gente está vivendo. As pessoas estão morrendo hoje mesmo, Tia Ju. Eu perdi a mãe de uma assessora minha de 65 anos. Então, a pandemia está aí, continua matando e a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter investimento na área da saúde, mas também na área do enfrentamento à pobreza, porque quando a gente não tem esses dois eixos, que para mim é fundamental, a gente cai numa recessão econômica muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que precisa enfrentar uma pandemia, que precisa ter condições na área da saúde para fazer esse enfrentamento, que precisa ter verba a ajuda financeira do SuperaRio, que nem chegou nas mãos das pessoas. Então, isso tudo são verbas que o governador tem que disponibilizar. Para quê? Para que a economia possa girar. Os grandes empresários, os pequenos também, empresários da área do comércio, da área do serviço, eles estão aí reclamando também, porque essa ajuda emergencial é fundamental para que a gente faça com que essa área rode a economia. Então, a gente sabe que não chegando dinheiro para enfrentar a pobreza, para as pessoas comerem, para as pessoas sobreviverem, para minimamente pagarem as suas continhas, a gente não roda essa economia. Então, a gente vê que, infelizmente, essa área não está sendo priorizada. não está sendo vista pelo governo. Não só o enfrentamento à pobreza, desculpe, o enfrentamento à pobreza, quanto a questão da saúde e do investimento. Toda segunda-feira, deputada Tia Ju, tem um debate dessa casa com vários pesquisadores, várias pessoas influentes na questão da saúde para debater para debater o complexo industrial da saúde aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma fonte de crescimento do estado, que é uma fonte para gerar renda, gerar emprego e por aí vai. E a gente não vê o governo priorizar e colocar no plano estratégico essa questão do investimento firme nessas áreas. E, para terminar, eu também chamo a atenção e os outros deputados também já falaram isso, mas eu chamo a atenção do dinheiro da CEDAI. É uma perspectiva de entrada, é uma perspectiva de entrada do leilão da CEDAI. Foi aprovado? Foi aprovado. Tem a questão de minar na justiça? Tem a questão. Mas, governo que é governo que planeja, que planeja suas receitas, que planeja seus investimentos, ele tem que botar no papel. Cadê o dinheiro da CEDAI e para onde vai ser usado? Então, é isso. São as minhas considerações também. E a gente está aí para acompanhar todo esse processo e modificar o que é necessário modificar. Obrigada, Tia Ju. Obrigada, deputada enfermeira região. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Muito obrigada, presidenta, deputada Tia Ju. mais uma vez aquele abraço bem apertado, um carinho para ti e para a tua família nesses dias, porque estar trabalhando, enfrentando a vida depois de uma tristeza como essa e de um baque familiar como esse não é simples, não é fácil, mas a gente precisa seguir. E a gente está aqui juntas, viu? receba aí um abraço, um carinho, um beijo enorme virtual para ti, querida. Toda a força, viu? Bálsamo de gileade no coração. Boa tarde a todos e todas, boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj. Nós estamos discutindo o projeto de lei 4022 de 2021 e é importante a gente sempre repetir, porque as pessoas precisam saber e a gente precisa cada vez mais ampliar essa informação que discute as diretrizes, ou seja, o que vai direcionar o orçamento do Estado, a forma como o Estado, o governo vai aplicar o dinheiro dos nossos impostos, de que forma o Estado vai conduzir as questões inerentes à vida da população fluminense no próximo período. E a gente está discutindo aqui o que a gente vai votar, deputada Lucinha. E a gente se surpreende muito com algumas questões, acho que alguns pontos que eu ia falar, Valdeck e Rejane tocaram muito bem, mas eu anotei algumas coisas e outras coisas a gente já tinha se debruçando diante da mensagem que a gente recebeu. Primeiro, é impressionante como até agora, deputada Lucinha, deputados e deputadas que aqui nos ouvem, nós não recebemos por parte do governo nenhum dos dados atuais das contas públicas, por exemplo, para nos ajudar a fazer um cotejo, uma comparação, uma avaliação. Até agora, a gente não ouviu, não ouviu e não recebeu uma resposta assertiva por parte do governo do Estado para um plano de contingenciamento, por exemplo, em relação à situação das mulheres, que hoje no Estado do Rio de Janeiro vem sendo parte do contingente populacional mais afetado pela pandemia. no Estado extremo de pobreza, quais as políticas implementadas no sentido de socorrer as populações mais vulneráveis e, dentre essas, as políticas para as mulheres que deixaram de ser implementadas. Então, receber esse cheque em branco para a gente votar e aprovar deveria ser precedido por uma prestação de contas, por uma resposta, pela entrega de um plano, por exemplo, para que desse para a gente mais conforto de votar essa PLDO, esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, com tranquilidade, sabendo que, de fato, as políticas de enfrentamento à pobreza, de combate ao coronavírus, de fortalecimento dos processos educacionais. A gente tem um cenário de muita incerteza econômica, já falaram aqui isso, a gente vem ouvindo muito a partir do que vem sendo amealhado nas audiências públicas feitas pela Comissão de Tributação e outras aqui. Um cenário de muita incerteza, então, a gente não pode simplesmente, num estado do Rio de Janeiro que, contraditoriamente, é o segundo maior PIB da nação e está em 17º lugar em arrecadação, que tem uma das taxas de desemprego que são das mais altas do país, 40% acima da média nacional. O estado do Rio de Janeiro é uma tragédia. O deputado Luiz Paulo sempre diz aqui estamos, devemos colocar as palavras nos lugares certos. estamos em uma economia recessiva, de recessão. Estamos em um estado de calamidade. A gente deveria estar discutindo um plano de contingenciamento, a gente deveria estar recebendo por parte do governo do estado, junto com essa mensagem, todos os esforços estão sendo envidados para tirar o Rio de Janeiro desse lugar onde ele se encontra. qual é a visão estratégica para os próximos períodos. Não é só simplesmente dar o nosso voto favorável ou não a essa mensagem, mas a entender de fato o que esse governo vai de fato fazer, porque eu ainda não tive, de repente, eu tenho alguma dificuldade de compreensão e ainda não consegui alcançar, mas até agora a gente não conseguiu saber de fato qual é a visão estratégica deste governo. A gente nem sabe se o Rio de Janeiro vai permanecer no regime de recuperação fiscal. A gente está caminhando sobre águas muito turbulentas nesse período. Repito, votaram um cheque em branco sem a apresentação de uma visão estratégica, sem um compromisso concreto de um plano de contingenciamento de todas as questões. O deputado Valdeck falou sobre os territórios de favela. Já há projetos aprovados que já viraram lei, que precisam ser cumpridos e não aconteceram até agora. A deputada Marta Rocha de forma muito espirituosa falou ontem, se eu não me engano, sobre o Espera Rio. E hoje eu vi de novo conversando com mulheres, mulheres que estão com fome. Não são quaisquer mulheres. Mulheres que esperam auxílio porque são empreendedoras. Nós acabamos de votar aqui um projeto sobre empreendedorismo feminino, por exemplo. Mas tem mulheres que já estão empreendendo porque elas já nasceram tendo que empreender. Que dá o jeito de sobreviver. cadê o socorro que o Supera Rio prevê, por exemplo. Então, a gente precisa ter mais certezas porque as incertezas são muitas em relação a essa mensagem. Conversando com a nossa assessoria, o pouco que eu consegui aprender é que a gente tem um cenário contábil nessa peça que beira ao imaginário. Eu peguei aqui a fala do nosso economista que beira ao imaginário. Então, a gente tem que trabalhar com elucubrações, com elaborações. É muito difícil trabalhar só com elucubrações e elaborações porque são muitos os riscos. Então, fica aqui a gente olhar para essa mensagem, votar a mensagem que vai dirigir as ações do orçamento público sem que a gente tenha visto concretamente nenhum plano de contingenciamento, nenhuma apresentação de visão estratégica para os próximos períodos, inclusive para que se entregue o governo ou o que seja, pelo menos com ações que, de fato, possam diminuir o impacto de um Estado beirando a bancarrota, com extrema pobreza, com aumento da população em situação de rua, com empobrecimento extremo das mulheres, com níveis de mortalidade pela Covid-19 que ainda são ascendentes. Então, fica aqui mais dúvidas do que certezas em relação a essa peça ficcional enviada para nós pelo governo do Estado. A gente sente falta de muita coisa, muita insegurança alimentar e nutricional, enfim, a gente precisa garantir o abastecimento de alimentos no Estado do Rio de Janeiro, a questão agrária, agroecológica é fundamental, enfim, ficam mais incertezas do que certezas para a gente garantir e abalizar o nosso voto e justificar para a população do Estado do Rio de Janeiro que nós demos um cheque em branco como confiança de que o Rio de Janeiro possa de fato, o governo do Estado do Rio de Janeiro possa de fato responder para as vicissitudes da população fluminense nesse período. Obrigada, presidente. Próxima oradora escrita, a deputada Zeidã. Deputada Zeidã, não se encontrando presente, a próxima oradora escrita para discussão, a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, não te ajude, a deputada Lucinha, depois da deputada Renata Souza, tem a deputada Dani Monteira e depois a vossa excelência e em seguida o deputado Dionísio, na ordem que eu recebi aqui. Tia Ju, não tem problema nenhum, mas eu me recordo que antes, ontem, quando o André fez a leitura dos nomes das pessoas que estariam inscritas para debater a matéria no dia seguinte, eu era a terceira ou a quarta, mas não tem problema nenhum, eu aguardo, sem problema nenhum. Foi a listinha que eu recebi, Lucinha, mas você está inscrita aqui, tá? Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta, importante, toda a solidariedade prestada à vossa excelência, sabemos o quanto que essa situação de perda de familiares queridos nos coloca numa situação completamente vulnerabilizada com todo o sofrimento emocional que isso causa, então quero aqui deixar a minha solidariedade à vossa excelência. Cumprimentando a todos, a todas as deputadas e todos os deputados hoje presentes na nossa sessão, que a gente vai discutir aqui hoje, já estamos discutindo, trata-se de um elemento central para que a gente possa tentar perceber do governo o que ele pretende em termos de ações concretas para a nossa sociedade, em especial no momento de extrema crise, crise sanitária, crise humanitária, crise econômica, crise política, então estamos aqui discutindo hoje as diletrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2022, que é o projeto de lei número 4022 de 2021 de autoria do poder executivo, dando uma lida rápida sobre todo esse processo que, como já nos antecedeu deputados e deputadas aqui disseram, deixou pouco claro sobre os seus objetivos políticos em si, mas dando um primeiro olhar, percebemos que a lei de diretriz orçamentária demonstra uma política de austeridade, em especial em áreas mais vulneráveis da nossa sociedade, como saúde, o enfrentamento à miséria, e a gente vê que isso demonstra uma postura já submissa do governo estadual ao governo federal, dado aí um possível novo regime de recuperação fiscal. Enfim, isso é muito ruim para a nossa população, isso é muito ruim porque a gente não vê uma discussão que traga os impactos apresentados por essa lista de intenções que o governo apresenta, mas já deixa claro a sua submissão ao governo federal, que é muito ruim, o que nos coloca em uma situação de maior fragilidade econômica, social e política no estado do Rio de Janeiro. Bom, a LDO vai estabelecer essas diretrizes para elaborar o orçamento e que traz nos seus anexos, quando a gente observa, os elementos relativos à dívida pública, aos benefícios fiscais, à aplicação dos recursos na saúde e educação e das receitas do royalties do petróleo. Bom, na comissão de orçamento a gente já viu o voto em separado do deputado Luiz Paulo e o voto inclusive destaca alguns elementos que eu acho central. O deputado Luiz Paulo já discutiu aqui ontem, mas quero reforçar a nossa preocupação, por exemplo, com a não obrigatoriedade do envio alérgico e TCE do boletim de execução do programa de dispêndios globais. Isso é sério isso. Uma outra preocupação que temos é sobre a supressão do atual texto de elaboração de demonstrativo das receitas dos royalties, assim como as despesas custeadas e a origem e aplicação dos recursos destinados ao combate à pandemia COVID-19. Um terceiro elemento é a supressão de relacionar à LOA de 2022 todos os atos normativos que concedem incentivos fiscais. Todos nós já vimos o quanto que os incentivos fiscais foram utilizados de maneira completamente absurda pelos últimos governos que tivemos no estado do Rio de Janeiro. Fizeram uma farra dos incentivos fiscais e nos colocou aí numa situação também muito vulnerável. Além disso, tem a retirada do dispositivo que obriga a publicação inclusive via portal de transparência de relatórios de execução dos contratos de gestão de saúde principalmente das organizações sociais. As OS que já demonstraram um problema concreto neste governo Wilson Witt seu ex-governador ex-juiz foi levado a um processo de impeachment justamente por conta desses contratos fraudulentos contratos com pouca ou nenhuma transparência na gestão via OS e deixou o nosso Estado completamente desguarnecido de no mínimo sequer de humanidade com a situação que a gente estava que a gente está enfrentando. Então, ver o quanto que esses contratos das OS de novo perseguem essa gestão do governo estadual que parece que não aprendeu com o que acabou de acontecer com o ex-governador ex-juiz Wilson Witt seu. Então, isso é muito sério. Precisamos adentrar mais fortemente nesse debate porque em plena pandemia a gente tem uma má aversação sobre os recursos com relação à saúde pública. Não é só desumanidade, não é só inescrupulosidade. isso é política genocida, isso é uma política que nega a possibilidade da nossa população sobreviver em plena pandemia, em plena crise sanitária. Para além disso, ainda sobre as metas fiscais que foram projetadas na LDO, uma receita bruta para 2022 na ordem de R$ 89,8 bilhões, com destaque de R$ 15 bilhões para as receitas de royalties de petróleo. Já as despesas brutas estão na ordem de R$ 9,6 bilhões. Sobre essas despesas, chama atenção também o dispositivo com previsão de adequação à adesão ao novo regime de recuperação fiscal e isso apresenta as regras limitações do crescimento das despesas frente ao índice de inflação IPCA. Sobre a renúncia fiscal, ou seja, os benefícios fiscais, é estimado o valor de R$ 8,65 bilhões, valor superior comparado com 2021, que era de 13,3%. Outro ponto relevante são os valores da dívida pública. Na LDO de 2021, o montante apurado em dezembro de 2019 era de R$ 166,85 bilhões. Já na atual proposta, o valor apurado em dezembro de 2020 foi de R$ 191,5 bilhões, um aumento de 14,8%. Ainda sobre o endividamento, temos os precatórios, os valores previstos na presente LDO são superiores em 210%, totalizando R$ 92,7 bilhões. Ou seja, estamos numa situação de muita fragilidade frente frente ao que o próprio governo está apresentando de diretrizes orçamentárias para o Estado e, para além disso, o que já foi colocado aqui pouco nos revela sobre as principais intenções do governo. Nós apresentaremos muitas emendas, em especial a nossa bancada apresentará emendas que comportem um enfrentamento à Covid-19, buscando um esforço de minimizar os efeitos da própria pandemia no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Mas, para além disso, é muito importante que a gente possa observar as prioridades. Se a prioridade é saúde, não dá para prever mais gasto com segurança pública do que com saúde pública. Isso é algo que é importante que a gente faça a discussão. Se a prioridade é a sobrevivência das pessoas, é a possibilidade das pessoas passarem por essa pandemia sem passar fome, sem passar sede, sem passar dificuldades concretas, a gente precisa ter uma prioridade, sim, nas políticas sociais, mas também entendendo o Estado como um provedor importante nesse processo. Os neoliberais vão falar que o Estado tem que ser mínimo para prover políticas sociais, mas não olham, por exemplo, o que o Joe Biden está fazendo nos Estados Unidos, que são políticas determinativas e conclusivas num processo de acolhimento da população mais pobre. e isso porque qualquer um neoliberal vai entender que o Estado é importante nesse momento de pandemia, nesse momento de crise sanitária e humanitária. Então, nesse sentido, até me inspirando ali no que Joe Biden apresentou para a possibilidade de recuperação econômica, social dos Estados Unidos, a gente viu que o enfrentamento em especial das políticas sociais costuradas às realidades, ou seja, investimentos nas mulheres, nas mulheres negras, na autonomia das mulheres em especial para a recuperação dos seus empregos e também trabalhando muito significativamente no que tange à economia do cuidado. as políticas sociais precisam ser compreendidas, pois não, as políticas sociais precisam ser compreendidas não como gasto, mas sim como investimento e potência para articular e transformar a possibilidade de acesso à educação, acesso à moradia, acesso à proteção social, saúde, saneamento básico, água, segurança pública entendida como um direito e não como uma lógica de impor guerra aos espaços mais favelizados e empobrecidos da nossa população, entendimento que é um enfrentamento sim, as milícias deve ser algo central e importante porque milícia tem braço político e econômico no estado do Rio de Janeiro, para além disso o mercado de trabalho, a gente precisa construir a possibilidade de recuperação dos nossos empregos, de recuperação da renda da nossa população no estado do Rio de Janeiro, então esses são elementos centrais e para além disso, não menos importante, essa casa aprovou o Supera Rio, que já virou piada no Rio de Janeiro, que é o Espera Rio, ou seja, nós inclusive fizemos uma audiência pública pela comissão de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza do Rio de Janeiro e ali o próprio secretário de assistência social e direitos humanos do Rio de Janeiro se comprometeu em pagar o Supera Rio até o final do mês de maio. Ora, é muito importante que o governador do estado se preocupe com a possibilidade de se aproximar daquelas pessoas que hoje estão em uma situação de extrema miséria, então a gente precisa de um calendário que garanta o acesso ao acolhimento, ao socorro tão necessário nesse momento de extrema miséria e pobreza no estado do Rio de Janeiro. Então fica aqui, senhora presidenta, as nossas considerações, vamos fazer muitas emendas para que a LDO represente minimamente as prioridades que devem ter nesse momento, que é a saúde, que é a educação, que é a possibilidade do nosso povo no estado do Rio de Janeiro de não morrer de fome, não morrer sem água, não morrer na miséria extrema e aí numa lógica de enfrentamento na política pública de segurança que acaba deixando a vida da nossa população nas favelas e nas periferias mais vulnerabilizadas. A gente viu agora a chacina que ocorreu no Jacarezinho e sem dúvida nenhuma quando a gente põe prioridade sobre determinados temas políticos a gente está dizendo quando a gente põe dinheiro nesses temas a gente está dizendo qual é a prioridade. Se a prioridade é a vida às políticas sociais, às políticas de saúde, de emprego e renda é que devem ter prioridade nesse momento. Muito obrigada senhora presidenta, seguimos aí na luta para que a recuperação do Rio de Janeiro seja uma recuperação de fato e não uma peça de ficção como a gente vê a LDO sendo apresentada. Obrigada. Próxima escrita para discutir a deputada Renata Souza. Desculpa, Dani Monteiro. Deputada Lucinha. Bem, Tia Ju, fico muito feliz de estar de volta com você aqui na casa. Espero que seu coração esteja mais tranquilo, você que representa muito para todas nós, você sabe do carinho que eu tenho por você, não só de agora, mas de muitos anos. Então, Tia Ju, se tiver alguma coisa estamos juntos aí e a luta continua. Eu queria iniciar falando sobre a questão da LDO, que é a Lei de Diretivos Orçamentários, que vai dar origem à Lei Orçamentária. A lei mais importante que é aprovada no orçamento, muitas são de autoria dos novos deputados, mas a lei mais importante, a peça mais importante é quando se trata da Lei de Diretivos Orçamentários e posteriormente votando a Lei Orçamentária. Que, na verdade, significa que toda a arrecadação do Estado tem que estar dentro da LDO garantindo direitos da população. Porque quem paga imposto, é que faz existir a LDO e depois a LOA. O dinheiro não cai na mão do governante de uma hora para a outra. Eu costumo dizer que quem garante o direito da população do bom atendimento é o Estado. Eu não estou aqui colocando em xeque a questão dos neoliberais, do playboys ou não. É o Estado que tem que prover a educação, a saúde, e todas essas questões são prioridades da nossa população. queria destacar que o nosso parlamento votou uma lei muito importante de autoria do deputado André Siliano de que abriu com autoria para todos os deputados. Só vou colocar só para ficar como um lembrete. Nós sabemos que o governo do Estado tem até o mês de maio. A lei que nós aprovamos aqui por todos era supera a Rio. Que depois a população começou a falar espera a Rio. E agora, deputada Marta Rocha, é me engana a Rio. Entendeu? Eu espero que até o final do mês de maio o nosso governador Carlos Castro venha realmente colocar em prática uma lei que foi aprovada por essa casa com recurso do Fundo de Combate à Pobreza e do FECAM. E para atender uma parcela da população que precisa desse suporte, desse apoio para continuar sobrevivendo. Que é principalmente aqueles pequenos empreendedores, aqueles profissionais autônomos, aquelas pessoas da agricultura familiar, que dependem dessa linha de crédito para poder manter seus negócios. É a costureira, é o sapateiro, é o barbeiro, entendeu? É a manicure, aquela pessoa que está ali na ponta, que tem seu próprio negócio e que está passando uma dificuldade. Ela é que vai garantir a renda para a família dela. Ela precisa desse emprego, desse trabalho. E esse trabalho precisa de que? Aporte financeiro. Nós, na Assembleia Legislativa, cumprimos o nosso papel. porque, além dos 300 reais para aquelas famílias que não têm, não estão inscritas em nenhum programa, que estão simplesmente fora do contexto de programas assistenciais por parte do governo estadual e federal, o Supera Rio vai dar também como prioridade a questão do pequeno empreendedor. E eu volto a falar aqui, quem tem que ajudar a população a sair desse estado de miséria, de calamidade, é o governo, é o Estado. Nós pagamos impostos para isso. Cada cidadão quando compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, ele acende a luz, ele liga o gás, ele paga a passagem, ele está pagando imposto. E a lei orçamentária que nós vamos aprovar mais adiante é a arrecadação de todos os impostos. Nós temos que colocar isso claro para a população, que a população entenda, eu sempre explico nas reuniões que eu faço, que significa a lei orçamentária é uma peça de ficção, mas o povo tem que entender que é todo dinheiro arrecadado por cada quilo de alimento que você compra na farmácia, no remédio, na passagem, o que for. É esse dinheiro que mantém o Estado funcionando, não é o setor privado. Quando o deputado Valdeck colocou a questão das isenções, fiquei muito feliz, deputado Valdeck, não estou vendo você aqui no painel, mas fiquei muito feliz. As isenções fiscais, foi uma vergonha o que foi feito no passado, a quantidade de isenções fiscais para empresas que nunca deram oportunidade de emprego à população nenhuma. Eu vou citar aqui perto da minha região, que é a ThyssenCrupp, aqui em Santa Cruz, qual é a geração de emprego? 1.280 funcionários, qual é o desgaste ambiental daquela região imenso? Despeja lá a florigem de metade pesado, porque são dois fornos funcionando e até hoje funciona com uma licença provisória e o governo também não se atém a essa questão, já acabou a era Cabral da sacanagem, já acabou a era pesão, agora está na era do Cláudio Castro que antes era o Wilson. Temos que tomar algumas iniciativas, uma delas é rever a questão dos incentivos fiscais. Eu me recordo que numa discussão nossa, no ano de 2017, em 2014, na Assembleia, quando nós votamos aquelas pautas-bombas, lembra, deputada Marta Vaz? Lembra? As pautas-bombas que nós votamos na LERJ? Uma delas que nós queríamos era rever todos os incentivos fiscais, e isso nós não conseguimos, nós não conseguimos votar. E aí eu perguntei na época, quais seriam as empresas, as empresas que têm maiores incentivos fiscais no Estado do Rio de Janeiro? Quais são aquelas que são mais beneficiadas por esses incentivos fiscais, mas que não rendem nada ao trabalhador, melhor dizer, não geram emprego nenhum. Está certo? Ela só tem incentivo fiscal, mas que não gera emprego para a nossa população. Isso ninguém responde. Quem são os maiores devedores desse Estado? Me diz quem são os maiores devedores desse Estado para cobrar deles. Agora é fácil, privatizar a CEDA é mais fácil do que cobrar dos dez maiores devedores desse Estado. Vamos privatizar a CEDA. Ainda bem que nós temos uma liminar que estamos aí nos segurando com essa liminar para tentar reverter esse quadro da privatização da CEDA. Mas a verdade é que são. Eu pergunto a cada deputado. Eu pergunto a parte, Sra. Lucinha? Posso sim, senhor. Posso sim, senhor. Eu quero parabenizar não só os discursos que V. Exª tem feito, e aí eu aplaudo recentemente os discursos que V. Exª fez em relação àquele projeto em defesa do programa das escolas lá, do Proerdes, fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu até disse para o deputado Luiz Paulo que foi um dos discursos mais brilhantes que V. Exª fez na Assembleia Legislativa. E o que V. Exª está dizendo agora vai totalmente ao encontro do que eu estou pedindo agora à assinatura dos deputados para que possamos, junto com o esforço que o deputado Luiz Paulo tem feito em relação aos royalties, que a gente possa fazer um esforço concentrado da Assembleia Legislativa para uma CPI da sonegação. De fato, a gente tem que enfrentar os maiores devedores do Estado do Rio de Janeiro, como V. Exª bem disse. Então, eu pedi aí, peço desculpas desde já por interromper sua fala, mas primeiro para elogiar o seu mandato e dar muito orgulho cumprir esse mandato ao lado de deputados ícones, como deputado Nink, deputado Luiz Paulo e V. Exª, que tem história, tem trajetória em defesa do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Me dá muito orgulho cumprir esse mandato ao seu lado e corroborar com o seu discurso que nós precisamos ter um olhar atento principalmente aos maiores devedores desse Estado. Muito obrigado, deputada Lucinha. É uma honra estar do seu lado. Sou seu fã declarado. Bem, eu queria agradecer as palavras do nobre deputado Rodrigo Amorim e dizer o seguinte, que todos nós aqui na Assembleia, deputado Rodrigo Amorim, há bastante tempo. Vimos travando uma luta desde a época do governador Cabral, da era Cabral, que esses sentidos fiscais eram dados sem nenhum critério. E as empresas que recebiam esse benefício sequer geravam qualquer tipo de emprego e, por muitas vezes, acabam causando trágicos problemas ambientais em determinadas regiões. Eu vivi isso aqui com a questão da Thyssen-Crupp, há uns anos atrás, até hoje. Não sei se os deputados sabem que aqui em Santa Cruz é o bairro mais quente, não é mais Bangu, é Santa Cruz, porque depois que foram ligados os dois altos forros dessa siderúrgica, nós aumentamos em dois graus aqui a temperatura de Santa Cruz. Então, Santa Cruz é mais quente no verão do que Bangu. E quando foi dado a autorização para o funcionamento da Thyssen-Crupp, foi dado pelo próprio governador. Da mesma forma que o Hudson fez na questão da Unir Saúde, da requalificação, no caso aqui da Thyssen-Crupp, quem deu foi o governador e a Secretaria de Meio Ambiente. Eles é que deram para esse monstrengo que está aqui na Zona Oeste que acabou com a vida do pescador. Mas, voltando aqui ao nosso eixo, eu espero que o governador o Carlos Castro possa colocar o mais rápido possível esse projeto do SuperaRio em funcionamento para que, Marta Rocha, minha amiga, o povo não fique sacaneando nós enquanto parlamentares. Cadê o Enganar Rio? Cadê o SuperaRio? Porque nós aprovamos há bastante tempo. O governo do Estado teve essas alterações devido à questão da mudança, mas já era para colocar em prática. Uma outra questão que eu queria falar em relação à questão do incentivo fiscal é porque nós temos algumas áreas do nosso Estado que deveriam ter algumas empresas e incentivos fiscais. Outras, não. O deputado Luiz Paulo, meu grande professor, vai lembrar aqui da Land Rover. Lembra disso, Luiz Paulo? Lembra da Land Rover? Que deram para a Land Rover que vai vir de perto o que existe lá de fato, o que foi gerado de emprego. Cadê essa indústria que ia ser instalada lá? Já está funcionando? Quantos empregos gera? Mas teve o incentivo fiscal. Então, essa questão dos incentivos fiscais tem que ser revista. Eu acho que concordo com o deputado Rodrigo Amorim. Se é para ter, vamos ter uma CPI para saber quem são os maiores sonegadores, quem são os maiores revedores do Estado. Vamos lá ver quem são. E por que não pagam? Porque senão fica muita responsabilidade em cima do parlamento. Estou dizendo aqui para todos os deputados. Fica como se nós, enquanto parlamentares, nas ruas, quando somos cobrados, por que não tem a água? Não é isso? Por que falta, às vezes, investimento em determinado setor? A gente não tem como responder porque não tem dinheiro. Porque foi comprovado pelo próprio Luiz Paulo na apresentação ontem que o regime de reputação fiscal está hiponutriz aí. Nós não sabíamos se nós vamos se equilibrar nessa corda da bamba ou não. Então, quando a gente fala da LDO, é para dizer quais são as diretrizes. A diretriz mais importante nesse momento é a do combate à pobreza, sim. Porque nós temos que combater a pobreza com emprego para gerar renda para as famílias. Nós temos que dar oportunidade que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Para isso, precisa de qualificação profissional. Porque, sem qualificação, ninguém consegue entrar no mercado de trabalho. quando a gente fala do pequeno empreendedor que tem lá o seu negócio lá no seu bairro, é esse que nós temos que investir. E nesse momento de dificuldade que a gente vê cada dia mais, se agrava a questão da pobreza. Eu costumo dizer hoje, Luiz Paulo, que aqui na nossa região da Zona Oeste tem a pobreza e tem a miséria. Nós descemos mais ainda, o degrau, na vez de subir, descemos. Nós temos a miséria. Tem pessoas que estão comendo fubá com água na favela do Aço. Da mesma forma, e tantas outras, não vou citar, para não criar constrangimento em ninguém. Então, eu queria muito dizer a todos os meus pares que nós temos que nos organizar melhor no sentido de debater determinados assuntos. Não esconder a sujeira debaixo do tapete. Esses são os maiores devedores. Por que devem? Por que priorizaram a privatização da CEDAI na vez de cobrar dos maiores devedores? Outra questão. se teve a privatização da CEDAI. Vamos supor, Luiz Paulo, que a gente perca se eliminar. Esse dinheiro da CEDAI vai ser investido aonde? Eu queria saber. Porque eu tenho uma preocupação muito grande. O lote 3, que pega a Zona Oeste, Itaguaí, Seropédica, Piraí, Paracambi, não foi... Nenhuma empresa quis apresentar lance nenhum. Por quê? Porque olha que tem a pobreza. Deputada Tia Ju, deputada Marta Rocha, a área da pobreza, aonde não tem o quê? A arrecadação. Na Zona Sul teve várias empresas que estão correndo. Teve um ágio de uns 180 e poucos por cento. Na Barra da Tijuca, que filé mignon, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, botaram Pati de Alferes e botaram Miguel Pereira. Olha que filé mignon. Na Zona Norte, a mesma coisa. E a Zona Oeste não apresentou lance nenhum e nós não sabíamos como é que vai ficar o desdobramento da Zona Oeste. Mas queria dizer ao meu professor deputado Luiz Paulo que nós temos que rever na meta dentro dessa lei orçamentária que eu acho que não é desprestigiar a área da segurança, mas equilibrar um pouco mais o que vai se gastar na área da saúde equiparando a área da segurança. Porque hoje o maior caos que nós vivenciamos no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo é a questão da segurança, é a questão da saúde. Então, acho que os investimentos, deputado Luiz Paulo, não sei qual é o percentual de diferença da saúde para a segurança, para a maior ou para a menor, se a gente possa fazer aí uma emenda, um ponto de equilíbrio em relação a essa questão para provocar o executivo. Nós temos que provocar o executivo porque nós temos que definir como um plano estratégico dentro da área orçamentária a questão da pandemia, a questão da área da saúde. Nós não podemos fugir desse tema. E para finalizar, como o deputado Valdeck colocou dos equipamentos, concorda, deputado Valdeck, o Estado não tem conhecimento de todos os equipamentos que ele tem, que poderiam estar na frente do combate à pobreza, se tivesse equipamentos funcionando para dar sustentação, dar assistência à população que precisa. Nós temos várias fundações de 1.13, que no passado, não gosto nem de lembrar muito, foi o antigo da corrupção, da ladroagem, da questão dos óculos, que foi noticiado nos jornais, que todos os deputados sabem disso. Muitos nem colocam isso em cheque porque tem medo de falar. Como eu não tenho medo de falar, eu tenho convicção naquilo que eu estou falando, até porque eu tenho todo o conhecimento, todos os processos que foram abertos na época em relação às fraudes, em relação à questão do olho, nem me lembro mais o projeto do olho que tinha. Infelizmente, isso aconteceu, mas acho que a Fundação Leão 13, por exemplo, eu consegui uma façanha, o deputado dos Paulo me orientou na época, eu consegui, Valdei, colocar a Fundação Leão 13 do Cesarão para funcionar. Estava toda quebrada, o Estado não tinha dinheiro para fazer. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos um mutirão. Não tem comerciante na região? Tem. Pode doar telha? Pode doar tinta? Vamos fazer um mutirão. Vamos chamar os moradores aqui da favela do Cesarão? Vamos chamar os nossos amigos que nós conhecemos? Vamos tentar aqui ajudar. O próprio morador ajudou e nós fizemos a pintura e o concerto dos banheiros para reabrir um equipamento chamado Fundação Leão 13 e conseguir colocar dentro desse equipamento da Fundação Leão 13 com a ajuda do Luiz Paulo que me orientou o Detran. Deputada Marta Rocha, hoje nós temos um Detran, o único Detran que atende a Zona Oeste de Noaíba até Santa Cruz e Ceipitiba para tirar uma identidade. Sabe onde é que é? Fundação Leão 13 do Cesarão que eu consegui lá atrás. que precisa urgentemente de reparos. Inclusive eu tive há um tempo atrás, foi a primeira audiência que eu tive com o governador atual, o Cláudio Castro, eu pedi que fosse fazer uma visita desse equipamento que é tão importante que é lá no Cesarão, mas estou me sentindo como, estou querendo falar como um todo. Deputada Rejane está ouvindo, Dionísio Lins, o próprio deputado Valdeck, todos estão ouvindo, o Luiz Paulo está ouvindo. Temos vários equipamentos que poderiam estar ajudando no combate à pobreza, no enfrentamento a esse momento difícil, que poderia até ser utilizado para fazer curso de capacitação profissional e não os fazem. Estão largados, muitos e abandonados. Então, temos que rever todos esses equipamentos para dar uma destinação. para dar uma destinação a esses equipamentos. E, como eu falei que era para fechar, o deputado Luiz Paulo está me ouvindo, meu deputado? Ô, professor, o professor está congelado. Congelado é meu professor. Congelado é meu professor. Professor, eu quero que você me diga o seguinte, se a CEDAI for privatizada, os recursos da CEDAI vão ser investidos na área de infraestrutura ou poderão ser desviados para outras áreas? Eu gostaria que depois você me desse responder. Vai ser só para a infraestrutura? Pode? Faço questão. Sr. Deputado Lucinha, eu suponho, numa conta sumária, que caso a privatização da CEDAI tenha êxito, e eu espero que não, o governo do Estado amelhará mais de 12 bilhões de reais e obrigatoriamente pela legislação existente, ele terá que investir, terá que destinar esse dinheiro único e exclusivamente para investimento ou para o sistema previdenciário. Não tem mais nenhuma opção a não ser essas duas. Então, ele alocará em investimento. E se alocar, tem que ter um planejamento que passe pelo parlamento e não pelos amigos do rei. Então, obrigado. Era essa pergunta que eu gostaria que o deputado... Vou concluir, que o deputado respondesse, porque o lote 3, Luiz Paulo, ninguém apareceu. Então, como é que vai ficar? O lote 3 vai ter investimento na área de infraestrutura? E eu queria agradecer mais uma vez a Tia Ju e dizer que a lei orçamentária é a lei mais importante que nós temos para votar nessa casa. E quando a gente vota a LDO, já é discutindo quais são as metas que nós, o Parlamento, desejamos. Tem muitas sugestões apresentadas para aqueles deputados aqui que têm que seguir adiante e dizer que se tem que existir uma CPI, que se faça a CPI para fazer o levantamento dos delegadores que não pagam imposto, que por isso, às vezes, o Estado não consegue dar oportunidade ao povo trabalhador de uma condição mais digna de sobrevivência. Muito obrigada a todos. Antes de chamar o próximo inscrito para discutir, lembrando aos nobres deputados e deputadas que a sessão se encerrará às 15 horas. Temos ainda dois inscritos para a declaração de voto e ainda mais duas sessões. Próximo inscrito, próximo e último, é o deputado Dionísio. Meu nobre colega Dionísio Lins. Senhora presidente, com muita honra, aliás, devo registrar a todas e todos, que o nosso parlamento está dando uma aula de mulheres belas na TV. A telinha da TV Alerj está ganhando da rede prim-prim de televisão. Porque, cada uma parlamentar que aparece nessa telinha, cada uma é mais bela que a outra. De modo que eu, às vezes, me confundo. Penso que estou com várias atrizes e justo da rede prim-prim, que tem as mais belas. Eu devo registrar isso. Por isso, eu tenho muita honra ao falar com vocês na tela, porque a minha audiência cresce. na hora que fica sem as belas deputadas na tela da derrota para o Dionísio Lins. Todo mundo desliga a televisão. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que é, para mim, muito tranquilo e, nesse momento, citar alguns temas como o que estamos efetivamente em discussão. quero dizer que o cantor governador que hoje é efetivo como governador do Estado, a Lucinha agora tem que guardar essa, porque antes a Lucinha, quando se referia à minha pessoa, dizia o juiz governador. Então, Lucinha, guarda. O cantor governador, o Dionísio Lins está dizendo agora, efetivo como governador, tem provado e tem feito um belo esforço para tentar atrair investimento para o Rio de Janeiro. Hoje, como governador efetivo, quero dizer que o cantor governador Cláudio Castro, com a mudança que fez em alguns segmentos, inclusive na Secretaria de Estado de Fazenda, ele já ajustou para tentar incentivar e criar mecanismos para salvar o Rio de Janeiro em termos efetivamente de condições para pagar a dívida com a União. Quitar os salários rigorosamente em dia dos servidores é um tema que ele não abre mão. Aliás, o cantor governador Cláudio Castro quer, inclusive, lutar para voltar a data do pagamento como era antes até o quinto dia último. O cantor governador, no esforço que faz, eu vejo com muita cautela, mas, sobretudo, estou aplaudindo, porque ele vem mostrando a sua capacidade, ajustando seus atos em parceria com o presidente do nosso parlamento, que é o deputado André Siciliano. Eu vejo com muita alegria quando o poder executivo ouve o parlamento. Eu vejo com muita alegria quando temos um governador como hoje, o cantor Cláudio Castro, que eu tenho muito respeito à admiração, campeão de vendas de CDs, ajustar o seu trabalho com o parlamento. A transparência, penso eu, que é efetivamente algo determinado por ele. Eu tenho acompanhado as suas ações e ele tem sido um governador atuante em todos os segmentos. Quero dizer a vocês que ele, para mim, a meu juízo, tem feito um belo trabalho. Agora, aumentou a responsabilidade. Eu vejo que hoje, como efetivo, além de ter ele que ouvir o parlamento que representa a vontade do povo do Estado do Rio de Janeiro, tem também que ouvir os poderes executivos municipais e tenho observado que assim está fazendo. Agora, precisamos ver e ter no parlamento os resultados reais, como diz o nobre e querido professor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. ele hoje pode agradecer a Deus, porque ele não tem um parlamento radical. Ele tem um parlamento com vontade de fazer acontecer o bem da população do Estado. Ele tem hoje no parlamento o cantor, governador, Cláudio Castro, parlamentares de boa fé que lutam pelo seu distrito e praticam atos dia e noites republicanos. Eu vejo que nós temos hoje uma alegria muito grande e quero puxar o tema para a segurança e dizer que sempre cito quando em qualquer reunião estou que feministas da população ter um segmento de esquerda no parlamento. O segmento de esquerda não significa ser esquerda, mas é um segmento que vai para cima de defender os menos favorecidos. Eu que vivo e convivo com Madureira, a minha região, graças a Deus, conheço bem, é um pouco tranquila. aí você tem Cajueiro, São José, aí você tem a Serrinha, aí você tem o Juramento, graças a Deus. Aqui a coisa é mais tranquila, até porque o dono da firma não deixa criar constrangimento na área. Mas eu entendo que não podemos acatar que a milícia seja dona do nosso Estado. não podemos acatar que o seguimento da firma possa determinar as ordens. Não podemos de jeito nenhum deixar de ter a alegria de, nesse momento inclusive, parabenizar a ação da polícia. A ação da polícia civil com inteligência que tem um belo secretário. a ação do comando da polícia militar que tem um belo secretário. A população tem visto a resposta na segurança pública, porque eu posso atestar no meu distrito, que é Madureira. A polícia militar está em todo segmento com seu carrinho parado. a polícia civil fazendo trabalho de inteligência. Então, a gente fica numa luta grande. No momento que a gente, eu que sou morador de Vaz Louco, tenho que defender a minha comunidade, mas não posso crucificar o policial, o representante da lei. Nós, quando acompanhamos um fato, como aconteceu no Jacarezinho, eu, Dionísio Lins, como cidadão, tenho que dizer, meu Deus, nós não queremos isso. Mas como fica um policial que ao saltar para fazer uma ação foi carimbado, perdeu a vida? Justifica-se um questionamento a seguir com tantas mortes? Não, justifica, porque nós temos que ter o cuidado da emoção não vencer a razão. Eu entendo que precisamos fortalecer a polícia, sim. Eu entendo que nós temos que registrar o nosso aplauso, mas acho que nós precisamos do entendimento para que possamos não criar uma guerra. Veja, eu não posso aceitar hipótese em uma que, por exemplo, na minha região, a milícia vai e der ordem e não possa se ter sequer uma internet. Aqui se chega a ter momentos que se tiram e cortam todos os vídeos pós. E aí a população fica sem o telefone. Ora, que situação nós estamos hoje? de um lado a milícia, do outro lado o dono da firma. E aí eu lhes pergunto, acima de todos está o Deus que nos dá a vida e nos garante ela. Aquele que tem temor a ele não tem preocupação com absolutamente nada. Eu não tenho. Nunca andei com segurança porque tenho temor e acredito nisso. Mas acho que o cantor governador tem que ajustar uma maneira que a gente possa preservar a vida do policial e a vida da comunidade. A gente tem que ajustar uma maneira de inteligência de não criar um confronto porque o confronto não leva a lugar algum. O confronto traz mortes. O confronto traz pessoas perder os seus parentes e passar apenas no dia a dia chorar. Já chega o covid. Esse maldito covid que tem tirado todo dia vidas e mais vidas. Já chega as práticas não republicanas da área da saúde que a deputada e nobre querida Marta Rocha nossa deputada delegada atuou firmemente na CPI na comissão da saúde. eu acho que nós precisamos nesse momento orar e pedir a Deus. Mas Deus não anda contente com as pessoas. Deus não anda feliz com o povo que ele botou no mundo. Porque estão trocando ele. Estão trocando ele pelo bem material. a ganância, a arrogância, a prepotência, a vaidade tem predominado. E a população cada vez com mais dificuldade. Eu rogo a Deus para que o governador cantor, governador Cláudio Castro, tenha um entendimento legítimo com todas as partes. Ouça cada vez mais o parlamento para que ele possa ser um gestor desses meses, esses dois anos, que ele almeja fazer efetivamente o nome dele, para que a população reconheça e o reconduza. Se ele não tiver a humildade, se ele não tiver a iluminação divina, porque ele é católico praticante como eu, a diferença é que eu não sei cantar nenhum louvor e ele dá um show. se ele tiver firme com Deus, ele vai entender que esta casa de leis só quer o bem dele, mas sobretudo da população. A população tem que ser respeitada, a comunidade carente tem que ser respeitada, o menos favorecido tem que ser respeitado. E o entendimento eu acho que vai nos trazer mais alegria e vitória. Ninguém aguenta mais ligar uma TV e todo dia só se falar de morte. Ninguém aguenta mais. Todos os dias só diz que fulano, ciclano, beltrano, o que nós queremos é solução. O que nós precisamos é do governo combatente que coloque em prática já, primeiro, salvar vidas, vacinar, 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 para que a gente possa ficar feliz, para que a gente possa voltar a ter aquele Estado. Eu, por exemplo, sou o Benermédio da Escola de Sama Portela, sou o grande Benermédio da Escola de Sama Império Serrano, sou o presidente de honra da banda de Madureira, coitado de Ulisses Ulisses, não canto nada, mas adoro estar tomando cervejinha com o meu pessoal no samba. Sabe como eu faço isso? Zero, em nenhum momento, porque eu não quero correr esse risco de criar constrangimento, nem trazer para minha casa qualquer tipo de constrangimento, mesmo estando vacinado e mesmo já tendo tido o Covid. Então, eu rogo a Deus para que o governador se organize com o parlamento, ouça o parlamento, como estava ouvindo quando era vice. Chame os trabalhos à ordem, chame o presidente André Sirian, conduza com todo o segmento. Aqui, o nosso parlamento hoje exporta competência. Quando a gente tem um Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que empresta o seu talento para a nossa casa de leis, eu se sou governador, eu todo dia agradeço a Deus. Senhor, bota esse homem com mais 200 anos de vida que eu preciso dele. é do bem. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e peço a Deus. Senhor, nos abençoe e proteja, nos leve e traga, mas faça com que o confronto não aconteça, porque sem confronto nós vamos avançar. Muito obrigado, presidente, Tia Ju, eu sou seu fã, muito obrigado a todas as parlamentares. Olha aqui, a Renata, que é um desfile de moda, a minha delegada, desfile de moda, a Mônica, desfile de moda, a Lucia, na Zona Oeste, é Miss Brasil, a Adriana Baltazar, também, desfile de moda, é uma alegria, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, tenho dito. Deputado Dionísio Lins, sempre trazendo alegria ao nosso coração, aquele me enchendo de mensagem, tirando prints da tela, falando da beleza que essas nobres deputadas têm. E o mais admirável, nesse querido parlamentar amigo, é que ele tem um olhar de beleza para todas, sem fazer acepção de ninguém, o olho dele é perfeito, ele sabe resgatar e extrair a beleza de cada uma que compõe esse parlamento. Deus te abençoe, meu irmão, que todas as suas palavras, que Deus ouça e que possamos seguir juntos, unidos. Nós tivemos uma bela lição juntos no mandato, na legislatura passada da força da união de direita e de esquerda para salvar o nosso rio. E, novamente, o nosso rio precisa dessa união de forças para que a população pobre, carente, sofrida dessa nossa terra tão querida possa superar esse momento tão difícil. encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcio Canella. Só para passar uma informação, informar aos senhores deputados e membros do Poder Legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei número 4022-2021, mensagem número 1021, que dispôs sobre as diretrizes para elaboração da lei do orçamento anual de 2022 e da outra providência, deverão ser entregues nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de maio do corrente ano, conforme o artigo 199 do Regimento Interno, o recebimento e o registro das emendas pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle se dará pelo protocolo do sistema elaborado de emendas, que deverá ser promovido pelos autores ressaltando que as senhas para acesso do sistema foram enviadas no dia 7 do ciclo de 2021 para o e-mail institucional de cada deputado. Desde então, o sistema já está apto à elaboração das emendas. O sistema ficará aberto também para o recebimento das emendas das 10 horas do dia 17 de maio às 18 horas do dia 21 de maio, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado, pelo anúncio. Encerrado o prazo para discussão, o projeto volta às comissões técnicas para recebimento das emendas, conforme o novo deputado Márcio Canella já deu a sua contribuição, informando o prazo de 17 até o dia 21, das 10 até o dia 21, às 18 horas. Antes de encerrar a sessão, gostaria de anunciar que há sobre a mesa as emendas, a aprovação das emendas 9 e 10 do deputado Charles Batista. Sendo assim, fica prejudicado os demais destaques. Há também sobre a mesa um destaque pela rejeição da emenda 5. Os senhores que aprovam, perguntam isso como estão. Aprovado. Deputada Tia Ju? Deputada Tia Ju? Que projeto a senhora está votando? Eu não entendi. Eu não entendi que projeto está sendo votado. Perdão, perdão. É do próximo projeto. Essa ordem que eu dei, na verdade, é para a próxima sessão. Desculpa aí para vocês. Temos dois inscritos para declaração de voto. Deputada Tia Ju, a senhora pode me inscrever no expediente final, por favor? Sim. O deputado agora para declaração de voto, nós temos o deputado Luiz Paulo e logo em seguida o deputado Sérgio Fernandes. Deputado Luiz Paulo para declaração de voto. Obrigada. deputado Luiz Paulo. Pela ordem, deputado Tia Ju. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Você vai encerrar a sessão ou continuará as outras? Eu não entendi. Vou encerrar a sessão às 15 horas. Inclusive, as outras pautas também? Sim, a menos que o parlamento decida aqui a gente fazia uma prorrogação de tempo. Não, só isso que eu queria saber. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, deputado Sérgio Fernandes para declaração de voto. Deputada Tia Ju. Está todo mundo me escutando? Estou ouvindo. Pode fazer sua declaração. muito rapidamente para declaração de voto do projeto de lei do empreendedorismo feminino que foi aprovado hoje. É com uma alegria muito grande da aprovação desse projeto ter sido presidida por vossa excelência, uma mulher de muita fibra, de muita garra. Agradecer ao presidente André Siciliano por ter rapidamente pautado esse projeto, por entender a importância do tema. A CCJ que soube receber todas as emendas, aprimorar o projeto sem que ele perdesse a sua essência. A aprovação desse projeto é de extrema importância para que a gente realmente possa implementar uma política pública para abraçar, para proteger todas essas mulheres empreendedoras que têm uma força muito grande no nosso mercado de trabalho. Desde que eu apresentei esse projeto, eu recebi diversas mensagens, diversas ligações, comentários nas redes sociais de mulheres realmente desejando esse apoio do poder público em suas atividades. são atividades que passam pela moda, salão de beleza, culinária. Eu recebi um relato muito emocionado de uma moça que faz biscuit, de muitas outras pessoas e mulheres empreendedoras que realizam feiras de mulheres empreendedoras, todas elas com o único objetivo de apresentar a sua garra, sua força de trabalho para que possam desenvolver e garantir o sustento da sua família. Isso é extremamente fundamental e foi com esse objetivo que a gente apresenta esse projeto de lei que foi aprovado hoje agradecendo a todos os deputados que aprovaram esse projeto, já garantindo aí e abrindo a poutoria a todos que desejarem e eu acho que o mais importante quando a gente analisa esse projeto e vê a possibilidade do poder público, do Estado do Rio de Janeiro ofertar uma linha de crédito específica para essas mulheres empreendedoras, isso é fundamental e que essa linha de crédito venha não só com aporte financeiro, que ela possa vir com aporte de capacitação, com aporte de compreensão de como avançar no mercado de trabalho, de como sair da informalidade para a formalidade. As mulheres têm um poder muito grande, eu acredito muito nisso, acompanho muito esse trabalho lá pela Zona Norte, muitos condomínios que utilizam o seu salão de festa para poder fazer essas feiras, para que essas mulheres possam expor e vender os seus produtos e a gente sabe o quanto cada uma dessas mulheres guerreiras garantem o sustento das suas famílias. Então, fico muito feliz com a aprovação desse projeto que eu tenho certeza que o nosso governador Cláudio Castro vai ter a sensibilidade necessária de rapidamente aprovar e o quanto antes implementar todas as medidas para que a gente possa ter políticas públicas que deem suporte a essas mulheres empreendedoras. Encerrando aqui a minha declaração de voto, gostaria de fazer só um comentário com relação à fala da deputada Lucinha. Eu, com muito orgulho, fui presidente da Fundação Leão XIII e entendo o papel social daquela fundação, seja no atendimento das pessoas carentes, na distribuição de óculos do projeto Novo Olhar, em que tive a oportunidade durante o tempo em que fui presidente, garantir a efetiva entrega e o atendimento de toda a população desse programa. Os óculos foram entregues, a população foi atendida, inclusive a Zona Norte, a Zona Oeste. A gente teve um amplo atendimento não só da capital, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Respeito à justiça, entendo e estou à disposição de toda e qualquer investigação como presidente daquela instituição e entendo que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao fazer determinadas assertivas com relação ao momento em que a gente está vivendo, que a justiça possa fazer o seu papel, investigar, julgar com imparcialidade tudo que possa estar sendo levantado, mas eu gostaria aqui de deixar registrado que com muito orgulho, com muita tranquilidade e com muito respeito, eu fui presidente daquela instituição que pôde, no curto período em que eu lá estive, atender toda a população do estado do Rio de Janeiro e principalmente aquela de baixo desenvolvimento, do baixo IDH, com dificuldade de acesso às políticas públicas, a Fundação Leão XIII tem sim essa capilaridade e tem sim essa sensibilidade de chegar nas pessoas menos favorecidas. E mais uma vez, durante o período em que eu lá estive, todas as ações sociais foram realizadas e todas as pessoas foram atendidas. mais uma vez, respeitando a justiça, me colocando à disposição para todo e qualquer esclarecimento, mas pedindo um pouco de cuidado com determinadas assertivas que fazemos, que pode causar determinado desconforto, instabilidade, eu acho que o momento do nosso estado não é para esse. A gente tem que olhar para frente, cuidar do mais pobre e vacinar toda a nossa população. Muito obrigado e parabéns a todas as mulheres empreendedoras, saudando aqui a nobre deputada Marta Rocha, que não é empreendedora, mas é uma política que eu admiro muito e a minha líder é no PDT nesse parlamento. Um bom dia para todos vocês. Na verdade, uma boa tarde. Presidente, a deputada Marta Rocha quer a coautoria do projeto do deputado Sérgio Fernandes. Obrigada, parabéns pelo projeto. Deputada Tia Júlio. Me escreve e deixe ela a ordem, por favor, após a... Deputada Tia Júlio também. Só um minuto. O deputado Luiz Paulo havia chamado ele e parece que caiu no seu link, aí eu coloquei o deputado Sérgio, mas está garantida a sua declaração de voto. Depois eu gostaria de um minuto, já que eu fui citada pelo deputado Sérgio Fernandes, eu gostaria de falar também, por favor. Declaração de voto, o nobre deputado Luiz Paulo em seguida. Eu gostaria de pedir com a autoria, tá, deputado Sérgio Fernandes? Com a autoria aberta a todos. Que quiserem com a autoria colocar lá no grupo a solicitação para que a mesa diretora possa fazer o registro. Deputado Luiz Paulo. Deputada, presidente Tia Júlio, queria aqui fazer minha declaração de voto sobre o projeto de lei de minha autoria com a deputada Lucinha, que autoriza o chefe do executivo a organizar o cadastro de todos os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro que, porventura, tenham sido acometidos pela Covid-19. Como também sabermos o número de óbitos, saber como é que esta pandemia se abateu sobre cada órgão público, se esses funcionários estavam trabalhando remotamente ou presencialmente, porque é necessário que tenha este tipo de avaliação, este tipo de cadastro do funcionalismo público estadual, porque a pandemia um dia irá passar e, quiçá, outra poderá vir. Entre esta e a gripe espanhola, o espaçamento foi de um século, só que os tempos estão mudados, visto que, cada vez mais, a devastação das nossas áreas verdes ocorre e, principalmente, na nossa região amazônica, o que propicia também um grande desequilíbrio ambiental, social, econômico e sanitário. hoje, as populações muito rapidamente, através das viagens, têm possibilidade de se contaminarem ou contaminarem com uma velocidade muito maior. Você, praticamente, em 12 horas, vai de um ponto ao extremo outro da Terra, ao polo oposto. Então, diante de disso tudo, é necessário que nós tenhamos esse cadastro. A gente, aqui mesmo, no Parlamento, muitas vezes perguntamos quantos funcionários foram acometidos por Covid? Quantos perderam a vida? A gente sabe os deputados, porque, quando morrem, evidentemente, são substituídos pelos seus suplentes. mas nem entre nós nós sabemos quantos tiveram Covid. Nem entre nós nós sabemos. Eu, por exemplo, sei que a deputada Lucinha o teve, porque ela, diversas vezes, revelou, e a nossa presidente de ajuda também, mas não temos um cadastro preciso sob o ponto de vista da contaminação. Isso é importante para medidas preventivas também futuras. Nós não podemos passar por uma história tão dolorosa como essa história da Covid para todos nós sem que os registros sejam efetuados. E é isso o desejo desse projeto. Se eu perguntar assim agora, que área de atuação do Executivo foi mais afetada? Foi a saúde ou a assistência social? Todo mundo dirá foi a saúde, mas dirá na intuição. Cadê os números da assistência social? Ninguém conhece. Talvez não conheçamos nem a área da saúde. Por quê? Porque com o volume de terceirização através das OES na área da saúde, muitos desses contaminados são terceirizados, não são os funcionários estatutários. Quer dizer, nem essa divisão nós sabemos. Como é que foi isso no pessoal da educação? Também não sabemos. E na segurança pública? Também não sabemos. E na área da SEAP, deputada Lucinho, como é que se deu esse processo que está se dando? Tão triste para todos nós. a intenção desse projeto é exatamente essa. Tenho certeza, às vezes a certeza da gente virar dúvida, deputada Tia Júlio, que o executivo sancionará. Mas mais do que sancionar, deputada Lucinho, é necessário que bote em ação e esses números sejam realmente compilados, divulgados, etc., porque não vai aparecer nome de ninguém. São só números e não nomes. Por isso pedi à deputada presidente Tia Júlio para fazer a declaração de voto para explicar de forma clara e concisa o objetivo do projeto de minha autoria com a deputada Lucinho. Muito obrigado, presidente. Tia Júlio, parabenizar os autores desse projeto e até pedir a autoria também que é importantíssimo os dados sem números a gente não consegue tomar decisões. Então, é de suma importância. Nós fizemos ali enquanto secretário de assistência social na secretaria do município, deputado Luiz Paulo, nós criamos um portal que a gente alimentava diariamente para saber o número de infectados tanto terceirizados como estatutários. mas isso a gente não tem em âmbito de Estado. Então, a gente precisa e também essas informações do município eu não sei se chegou e vai se copilar em todos. Então, é importantíssimo esse projeto de vocês. Parabéns. Nós vamos pedir também ao governador que sancione essa lei importante para que a gente tenha dados. Os dados precisam existir. A gente precisa ter essas estatísticas. Deputada Lucinha, nós já esgotamos o tempo regimental. Vou dar um minuto para a Vossa Excelência porque foi citada e nós encerraremos o expediente. Tá, te ajudo? Encerraremos no expediente final. Eu só queria pedir, se for possível, qual autoria ao projeto 3954 do Luiz Paulo da Lucinha se eles concederem? Ok. Já me concedeu. Já me concedeu e já fizeram o dedinho para quem quiser. Então, te ajudo, eu peço para não incluir se os autores permitirem aí. Vocês já me conhecem há bastante tempo, sabem do meu comportamento, da minha forma de agir e de pensar. O projeto Novo Olhar é um projeto interessante que daria oportunidade à população de baixa renda, já que não tem dinheiro para poder comprar um óculos, de ter ofertado esses óculos através do governo do Estado. Porém, todos que estão aqui no Parlamento sabem perfeitamente dos desvios de recursos que foram feitos na época do governo anterior em relação a esse projeto Novo Olhar. É só levantar os processos que têm andamento em relação ao desvios de recursos sobre esse tema. Então, não estou falando de um tema que é desconhecido nem que foi apresentado de última hora. Já vem há bastante tempo, eu me lembro que no governo passado teve até denúncia de pessoas que foram presas em relação ao desvios de recursos do programa Novo Olhar. Eu não estou aqui impondo aqui, colocando a minha opinião, dizendo que o Sérgio Fernandes é responsável. Não coloquei isso. Eu coloquei que o programa Novo Olhar teve desvio de recursos, sim, tem processo na justiça sobre essa questão, é um projeto importante, sim, mas foi feito desvio de recursos. Tanto é que o programa deixou de existir de uma hora para outra. E teve várias comunidades que eram sem receber, até hoje, o óculos que foi feito lá atrás de uma tal de uma ação social. Então, sem entrar no mérito, até para evitar esse ping-pong, se depois for necessário, eu vou direto ao deputado Sérgio Fernandes e coloco para ele todas as elegações que eu tenho. É um direito meu como deputado, que já estou aqui já no terceiro mandato, que acompanhei todo o sistema do programa Novo Olhar. Não é um fator desconhecido da galera que está aqui, dos deputados da antiga, que reconhecem que era importante o programa, mas os desvios que foram feitos, a falta de entendimento, a falta de transparência, foi feito várias operações em relação a isso. para não me alongar muito, era só essas considerações. Obrigada mais uma vez, Sérgio. Não tem nada contra você, viu, Sérgio Fernandes? É a minha posição. Deputada Lucinha, sem problema nenhum, Sérgio, se a senhora puder me conceder mais um minuto sem qualquer prejuízo do tempo ultrapassado, eu gostaria para finalizar esse assunto. Eu preciso encerrar a sessão, Sérgio, um minuto, mas sem tréplica novamente. Se a Lucinha concordar, eu abro para você fazer uma réplica, porque, se não, como ela falou, vai ficar esse ping-pong e a gente precisa... Não, não vai ficar ping-pong de forma alguma, muito menos com a deputada Lucinha, que é deputada desse parlamento há muito mais tempo do que ela. Se ela me concedesse um minuto, V. Exª concedeu, eu gostaria só de finalizar... Um minuto, para que a gente possa passar para o expediente final que tem inscritos. Muito obrigado. A minha fala aqui foi tão somente na defesa do programa e na defesa do período que eu fui presidente daquela instituição e pude acompanhar de perto aquele programa. E pedi muito cuidado a nós, deputados, e a qualquer outra pessoa ao asseverar ou afirmar que há desvio de recursos quando há inquéritos, processos judiciais em cursos, mas sem qualquer tipo de conclusão ou sentença transitada e julgada. Mais uma vez, respeito muito esse parlamento. Estou começando aqui há muito menos tempo do que a nobre deputada Lucinha, a quem tem aqui todo o meu respeito, mas eu preciso aqui ser muito firme durante o período em que eu fui presidente, pude acompanhar o real atendimento daquele programa e me preocupa quando fazemos afirmações sem qualquer sentença judicial transitada e julgada de que há qualquer tipo de ilegalidade ou desvio de recurso, seja quem for o gestor, mas principalmente aqui durante o meu período eu peço esse cuidado e esse respeito à minha pessoa. Tenho certeza que a deputada Lucinha não quis me atingir, muito pelo contrário, não falou nesse sentido, mas eu preciso aqui me posicionar, não posso deixar que isso passe em branco porque eu tenho meu CPF e assinei todos os documentos lá com muita tranquilidade e tenho certeza que isso vai ser esclarecido perante a justiça. Muito obrigado deputada Lucinha e obrigado deputado Diaju e espero que agora o ping-pong se encerre. Deputada Diaju, gostaria de pedir com a autoria do projeto 3954 deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha se eles permitirem e parabenizá-los mais uma vez pelo importante projeto que produz informação em saúde que é fundamental para haver planejamento. Gostaria de pedir um pela ordem, pode ser agora ou pode ser o início do expediente inicial bem rápido. Eu também quero coautoria, eu também quero coautoria. Alô, só o ponto de vista da coautoria, eu e a deputada minha estamos dando coautoria a quem desejar, deputado Flávio Serapim. quem desejar coautoria, o deputado Luiz Paulo já abriu a coautoria com a deputada Lucinha, quem desejar pode, ou você, ou o próprio deputado pede assessoria para colocar lá no grupo para quem entre no registro e a mesa diretora possa computar. O deputado Samuel ou a Lafaya pediu aí 30 segundos e eu passo para o expediente final. Minha querida, me desculpe tardiamente, eu não tive oportunidade de falar com você, estava com umas dores musculares aqui tremendo, não sei o que, já estou melhor, mas queira receber também da minha família e de mim próprio os sentimentos pela perda da sua mãezinha e que Deus possa consolar, eu sei que os colegas já falaram, me perdoem falar tão tarde, mas que Deus sabe do meu coração que fica triste quando você fica triste também porque nós somos irmãos. Deus te abençoe e obrigado pela oportunidade. Tia Ju, boa tarde. Obrigada, eu sei do seu carinho e tenho certeza que a força que eu estou sentindo também em as suas orações faz parte disso. Amém. Tenho certeza. Tia Ju, posso também aproveitar esse momento aqui rapidinho e fazer uma colocação? 30 segundos. Rapidinho então, essa semana ali começou com o Dia das Mulheres, segunda-feira tinha uma reunião da Comissão de Direito dos Humanos em conjunto com a Segurança Pública foi muito importante e foi o dia também da criação da Polícia Civil e à noite eu tive no Jockey Club um grande prêmio lá em homenagem ao Tribunal de Justiça fiquei muito feliz com os elogios que foram feitos a todo o parlamento em especial da comissão lá do impeachment na pessoa do deputado Valdeck o deputado Luiz Paulo também foi muito bençado apesar de não fazer parte da comissão mas foi lembrado lá também e hoje a Polícia Militar comemora 12 anos e 12 anos na mesma semana da nossa com a irmã Polícia Civil então só para fazer essa colocação que eu não podia deixar de fazer por isso que hoje eu vim até paramentado aqui com esse manto que eu usei durante 33 anos obrigado a todos parabéns a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil honrada Polícia Civil tem um carinho imenso também e a gente tem aí a representante da Polícia Civil a nossa querida deputada Marta Rocha e vários da Polícia Militar esses honrosos valorosos guerreiros que também lutam dando a vida pela nossa vida parabéns o orgulho de ter vocês no parlamento esgotado o tempo regimental da sessão passa ao expediente final lembrando aos nobres colegas que a pauta da segunda sessão extraordinária e da sessão ordinária ficarão para a próxima semana o primeiro orador escrito do expediente final é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental agradecendo a todos os nobres deputados que o deputado permitirem a sequência é deputado Luiz Paulo deputado Eliomar e deputado Valdeque Carneiro só os três estão inscritos para o expediente final escreve por favor deputado deputado Flávio Serafim o quarto senhora presidente deputada Tia Ju senhoras senhores deputados hoje é 13 de maio de 2021 às 15 horas e 11 minutos hoje deputado se comemora e eu estou reafirmando comemora a promulgação da lei 3.653 de 1888 intitulada lei áurea mas queria lembrar que a lei áurea não caiu do céu ela foi uma luta muito grande das lideranças negras dos escravos principalmente e vou me deter nisso a partir do quilombo dos palmares que esteve nesse processo de luta por praticamente 100 anos mas a lei áurea ela foi precedida da lei Eusébio de Queiroz em 1850 que aboliu o tráfego negreiro ela foi precedida da lei do ventre livre em 1871 e também da lei do sexagenário do sexagenário em 1895 1895 então eu queria só mostrar que para chegar a 1888 três leis anteriores procederam essa luta e coube a princesa Isabel promulgar duas delas nas suas passagens rápidas na época do Brasil império a de 1871 a lei do ventre livre e a lei áurea mas volto e reafirmo esta foi uma luta do ativismo político de escravos de líderes negros de intelectuais de tantos de tantas e tantas pessoas da época que proclamavam a liberdade e a igualdade mas eu queria agora me referir sobre um ativismo político muito importante para lembrar o dia 20 de novembro porque o dia 20 de novembro é o dia nacional de combate a discriminação de combate a tudo aquilo que representa de negativo da nossa sociedade em relação a luta do povo negro e aí eu queria me referir ao quilombo dos palmares o maior quilombo da América Latina lá no estado de Alagoas que a época não existia ainda e que chegou a ter 20 mil habitantes deputada o quilombo do palmares chegou a ter 20 mil habitantes e ele teve início aproximadamente na ordem de 1597 e caiu foi dizimado em 1694 então quilombo resistiu 100 anos por isso que gangazumba e posteriormente zumbi entraram no rol dos grandes comandantes do quilombo de palmares e que se comemora nessa data desse grande ativismo político libertário no dia 20 de novembro mas essas datas no meu entendimento elas são complementares elas se associam e continuam nesse processo de libertação nesse processo de reconhecimento nessa luta contra a discriminação nessa luta a favor de oportunidades iguais para todos nessa luta para que a distribuição de renda seja mais justo e quilombo de palmares deputada Lucinha ele teve um outro simbolismo era um quilombo da liberdade eram bem-vindos os negros escravos que fugiam dos seus escravizadores daqueles já libertos de índios de brancos enfim de todos aqueles que queriam conviver em liberdade e respeitar a liberdade e também foi um exemplo coletivo é como o Palmares tivesse sido uma confederação de diversos quilombos profundamente democrático nos seus poderes decisórios então queria lembrar em 13 de maio a data de 13 de maio e a data de 20 de novembro e ao mesmo tempo deputada Lucinha para mostrar a importante a importância do ecletismo religioso para mostrar a importância da gente acabar com essa coisa atrasada ruim negativa de discriminação econômica e religiosa 13 de maio também é a data que se comemora o dia dos pretos velhos e na cidade do Rio de Janeiro deputada Tiago lá em Campo Grande é o único local que eu conheço pode ser que tenha outro se eu conheço esse tem a praça dos pretos velhos em Oaíba na região administrativa de Campo Grande em Oaíba mas que sempre teve lá nesse dia festejos aglomerações positivas mostrando a presença da cultura afro de forma muito forte também na nossa zona oeste também na nossa zona oeste só um minutinho mas o dia 13 de maio deputado Carlos também deputada Tia Ju é um dia importante para os católicos apostólicos romanos porque é dia de Nossa Senhora de Fátima uma santa da igreja católica importantíssima importantíssima né no no exercício da fé e e nas suas aparições milagrosas lá em Fátima e antes de continuar vou dar a parte do deputado domingo para depois fazer o encerramento deputado domingo por favor deputado Luiz Paulo muito breve eu adorei aqui a sua exposição que além de impregnada de humanismo e diversidade nos traz um contexto histórico né todas as lutas que precederam ao 13 de maio acrescento que várias outras são necessárias porque a inclusão social dos escravos libertos o direito à terra tudo isso ainda está pendendo nós ainda vivemos uma herança cultural do escravismo colonial e termino essa parte concordando e louvando a sua fundamentada aula de história e civilização lamentando a fundação palmares que hoje nega isso tudo e tenta mostrar como o escravismo foi bom para os negros no Brasil essa página tem que ser virada em homenagem a toda essa história que vossa excelência também relatou eu queria só encerrar deputada presidente Tiaju agradecendo a parte generosa do deputado Carlos Mink mas lembrando deputada Tiaju que vossa excelência vossa excelência sendo uma evangélica não é terrivelmente evangélica vossa excelência é generosamente evangélica e não terrivelmente que eu não consigo conceber que uma pessoa que louva a Deus seja terrível quem louva a Deus é exponencial de bondade e de caridade então eu diria que vossa excelência é generosamente evangélica porque isso que eu queria assinalar nós temos que respeitar todas as todas as expressões religiosas todas as raças até porque a raça maior que existe na face da terra chama-se a humanidade não é lugar de nascimento não é cor de pele não é crença religiosa que caracteriza a qualidade do ser humano é a sua prática a sua ação a sua forma de se relacionar com os outros seres é a forma de se relacionar com o mundo de se aceitar e aceitar os outros da capacidade de perdoar a si mesmo e de perdoar aos outros então eu não consigo entender deputado Carlos Mink como é que se deprecia a fundação Palmares em nome de pretensas supremacias quer sejam branca quer sejam religiosa o dia que todos nós nos respeitarmos aí sim nós estaremos próximos a Deus enquanto nós nos desrespeitarmos enquanto nós nos insultarmos enquanto nós discriminarmos nós podemos estar perto de muitas outras coisas menos perto de Deus muito obrigado senhora presidente perfeito como sempre professor obrigado deputado nobre deputado Luiz Paulo sempre muito sábio nas suas colocações e aí eu quero complementar deputado Luiz Paulo que terrível só existe um que na minha concepção é o diabo e dizer que de todos e de todos os dons existentes o maior de todos é o amor e quando a gente ama a gente não olha nada a gente simplesmente ama e o amor é Deus por isso que nós precisamos amar uns aos outros e amar a todos eu agradeço suas palavras com relação a eu ser evangélica eu só faço só imitar o meu mestre o que Jesus ensinou amar a todos incondicionalmente independente da raça cor não importa ele amou a todos incondicionalmente desde a prostituta ao morador de rua o único que Jesus não amou foram os hipócritas obrigado deputado Luiz Paulo próximo morador escrito é o novo deputado Eliomar Coelho a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental nobre deputada Tia Ju que preside os trabalhos desta sessão de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais inicialmente Tia Ju eu queria também me somar a todos os colegas que apresentaram condolências em relação a perda ninguém gosta dessa perda eu sei do sofrimento e da dor vivido por vossa excelência de maneira que quero me saudarizar com você quero que esses meus sentimentos sejam inclusive transmitidos aos familiares né e antes queridos bom obrigado deputado com certeza chegará até eles fico muito grata eu hoje vou fazer um comentário foi publicado no diário oficial da união desta quinta-feira né despacho do presidente da república com vetos parciais ao projeto de lei 795 barra 2021 que prorroga os prazos de execução dos recursos das atividades e das prestações de contas da lei Aldir Blanc a medida do governo no entanto entra em conflito com a decisão do tribunal de contas da união publicada ontem que foi determinante no sentido de garantir a prorrogação e a utilização plena de todos os recursos remanescentes da lei Aldir Blanc o tribunal foi taxativo o tribunal foi taxativo ao afirmar que entre aspas deve-se fixar o entendimento de que os recursos repassados para enfrentamento dos efeitos da pandemia na área cultural por se tratar de transferências obrigatórias na união podem ser utilizados até o final de 2021 mesmo que não tenham sido empenhados inscritos em restos a pagar em 2020 os vetos presidenciais no presidente senhoras deputadas e senhores deputados presentes eles entram em conflito com a decisão histórica tomada pelo tribunal de contas da união nesse sentido além da possibilidade da derrubada do veto pelo congresso nacional agora respaldada pelo entendimento do tribunal de contas é possível que a questão seja também judicializada considerando o impasse jurídico que foi criado com a decisão do governo contrária a determinação do tribunal de contas da união parlamentares é claro não podia deixar de ser diferente e reagiram essa decisão do governo que parece desconhecer a gravidade dos impactos sociais econômicos que a pandemia impõe ao setor cultural a medida provisória 10 19 dezembro de 2020 já reconhecia a necessidade de prorrogação do uso dos recursos o congresso nacional ao votar a lei 795 também entendeu que a calamidade continua e agora o tribunal de contas da união foi taxativo o veto é uma afronta ao congresso e ao tribunal deve ser derrubado pelo congresso nacional sem prejuízo da utilização plena dos recursos a luta continua a decisão do tribunal de contas da união é histórica e respaldada a plena utilização dos recursos disponíveis da lei ao de blanco pelos estados e municípios é uma hora de mobilização nacional pela derrubada de veto no congresso nacional então hoje nós já temos aí construindo essa mobilização a articulação nacional e emergência cultural cabe esse registro e ao mesmo tempo uma certa indignação de nossa parte porque nós ficamos sem entender como que o presidente da república quer administrar esse país na lógica do conflito que é a única coisa que ele sabe trabalhar bem o conflito quer dizer olha que ser mandatário do país requer sensibilidade requer discernimento requer a o a natureza do cargo requer se trabalhar o diálogo através do diálogo o entendimento para melhor obter as soluções que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país mas o presidente da república entende que não é desta maneira tem que ter conflito se não tiver conflito não interessa para ele por mais nobre por mais sensato por mais correta que sejam decisões do congresso que sejam decisões de instituições públicas que sejam o pensamento da sociedade civil organizada isto não interessa não interessa quer dizer tem que ter o conflito o conflito significa desrespeito desrespeito e este desrespeito tem havido permanentemente por parte do presidente da república em relação aquilo que nós estamos sofrendo hoje no nosso país principalmente em relação a pandemia não se pode querer enfrentar ou pelo menos barrar o avanço dessa pandemia com a política do confronto com a política do conflito não vai para frente de forma alguma e é isto eu não sei o que está por detrás e eu não sei o que está acontecendo com o nosso país com o nosso povo que ainda não foi se manifestar de forma total em relação a esses absurdos nós sabemos perfeitamente a cultura é um direito social básico e fundamental na construção da cidadania da verdadeira cidadania então é a única coisa que não se admite é a política do confronto não reconhecer de fato a cidadania no seu exercício pleno de ver as coisas assistir e emitir a sua opinião criticando tudo aquilo que esteja em desacordo com a realidade que se vive realidade que se vive mas que tem causado por exemplo no caso da pandemia sofrimentos sofrimento daqui a pouco nós estaremos exatamente no número superando a casa dos 500 mil óbitos isso é inadmissível isso é inadmissível e a gente está vendo como que esta como que as providências evadas de conflitos tem sido tomadas exatamente pelo presidente da república é inadmissível não podemos de forma alguma conceber que a gente está vivendo isto no nosso país que o nosso povo eu não sei o que que aconteceu às vezes eu falo será que ele matou o pai a tapa porque o castigo é grande demais nós não merecemos isto nós povo brasileiro nós que amamos o nosso país nós estamos precisando de uma outra forma de governo de que tenha a condição de administrar as políticas públicas colocando-as em prática exatamente para a superação das dificuldades daqueles que vivem sofrendo atualmente com esta pandemia e também impedir que haja o avanço porque inclusive todos reconhecem a coisa não parou continua os óbitos continuam e continuam as providências em serem adotadas a vacina que teve um período até que chegou atendendo necessidades agora está em falta está em falta porque os insumos para a fabricação não estão chegando como deveria chegar e é claro que por aí deve ter tido a influência essa componente conflitual de uso permanente do presidente da república em relação às relações internacionais que deva ter por exemplo o Brasil com outros países não é assim que a banda toca não é assim que se poderá construir coisas positivas e não é assim que possa existir uma melhoria na condição de vida do povo brasileiro das famílias inclusive da gerações vindouras essa turma nova que está começando a existir já com todas as condições de trabalhar no mercado sem existir essas oportunidades como deveria estar acontecendo exatamente para a ocupação nos postos de trabalho de maneira que realmente é muito sofrimento é muita dor isso daí realmente tem que passar não pode continuar de maneira que por isto que eu estou falando na medida que como presidente da comissão de cultura lamentar profundamente até de forma indignada pelo veto a a este projeto que foi aprovado pelo congresso nacional e validado digamos pelo tribunal de contas da união então senhora presidente eram essas considerações que eu gostaria de fazer lamentando mais uma vez a política de conflito que é adotada de forma permanente na pessoa do presidente da república obrigado deputado Eliomar pelas palavras de conforto de carinho de todos os colegas nobre deputado Valdeque Carneiro a excelência é o próximo morador escrito responde 10 minutos no tempo regimental e logo em seguida o deputado Flávio Serafim obrigado deputada Tia Ju que preside este expediente final e a quem eu me dirijo mais uma vez com sentimento de solidariedade de fraternidade pelo momento difícil que atravessa vossa excelência e sua família pela perda de sua mãe mas eu tenho certeza também que todas as memórias histórias e vivências desfrutadas ao lado de sua mãe farão parte para sempre da sua identidade da sua construção da sua trajetória eu quero eu quero nesse expediente final saudar deputados deputados aqui ainda presentes cidadãos e cidadães que nos acompanham pela TV Alerj que nos seguem pelas redes sociais e avançar em torno de três questões em primeiro lugar eu quero também como fez o deputado Luiz Paulo aparteado pelo deputado Carlos Mink fazer menção à data de hoje ao 13 de maio sobretudo ressaltando não apenas personagens da luta do povo negro escravizado por sua liberdade e aqui se falou de gangazumba aqui se falou sobretudo de zumbi mas eu quero lembrar também deputado Tiaju da figura de Dandara da figura de Dandara também uma heroína do povo negro uma heroína que também esteve à frente da luta de negros e negras escravizados que não se curvou que uma vez capturada preferiu a morte a ter que voltar a sua condição de negra escravizada e acabou sendo reconhecida recentemente no ano de 2019 pela lei pela lei federal 13.816 como heroína devidamente inscrita no livro de heróis e heroínas do Brasil portanto é importante lembrar a memória de Dandara e destacar também que o movimento negro nas suas diferentes organizações e variantes fazem uma digamos assim uma interpretação muito cética do 13 de maio tendo em vista que se por um lado representou um ato formal e claro muito importante de abolição da escravatura por outro lado não foi capaz de garantir nenhum direito de cidadania ao povo negro não garantiu o direito à terra não garantiu o direito ao crédito não garantiu o direito à educação não garantiu o direito ao voto não garantiu o direito a nada tanto é assim tanto é assim que uma das grandes contradições do processo de abolição da escravatura é que parcelas expressivas de negros e negras recém-libertos continuaram vivendo e trabalhando nos locais em que estavam apenas pelo direito de dormir e de comer sob condições ainda muito difíceis então é importante ressaltar a afirmação do 20 de novembro desta data que é reconhecida pela luta do povo negro a data da consciência negra a data de zumbi e como com o deputado com o deputado Carlos Mink também lembrar e lembrar com tristeza e com indignação que no Brasil de hoje o governo federal pratica uma espécie de negacionismo em relação à escravatura assim como já houve e ainda aqueles que negam o holocausto tentam fazer um apagamento da história em relação ao holocausto hoje no governo Bolsonaro e por incrível que pareça partindo de quem dirige a fundação vinculada ao Ministério da Cultura cujo propósito principal deputado Eleomar é propagar divulgar e difundir a cultura negra a cultura afrodescendente no Brasil que é a Fundação Palmares pois bem seu dirigente é um negacionista é alguém que nega a tragédia o caráter hediondo da escravatura no Brasil então faço aqui esse primeiro registro em segundo lugar eu queria também fazer um apontamento na sequência do debate que vem travando ao longo desta semana sobre mais uma etapa do processo de ataque do governo federal às nossas universidades federais ontem eu fiz referência ao FRJ que inclusive teve grande repercussão midiática no dia de ontem considerando que corre o risco objetivo de encerrar de interromper de fechar suas atividades nos próximos 90 dias devido a mais absoluta indigência orçamentária financeira a que tem sido submetida pelo governo Bolsonaro mas esse não é um caso isolado esse não é um caso específico da UFRJ a minha querida universidade federal fluminense onde me formei onde sou professor também enfrenta uma situação absolutamente análoga dados que me foram fornecidos ontem pelo reitor professor Antônio Cláudio da Nóbrega dão conta por exemplo de que houve um corte no orçamento da UF de quase 20% 19% do orçamento de 2021 em relação a 2020 e mesmo no orçamento de 2021 já um bloqueio de mais de 30 milhões de reais sobre um orçamento de 140 milhões de reais o que quer dizer o que quer dizer que o que quer dizer que as despesas cortadas ou melhor o orçamento cortado de 20 para 21 representa três meses três meses de despesas da Universidade Federal Fluminense e o valor bloqueado no exercício de 2021 representa dois meses de despesas da Universidade Federal Fluminense ou seja cinco meses do ano estão comprometidos deputado Deleomar cinco meses do ano e é por isso que como o ano tem 12 meses é por isso que o reitor Antônio Cláudio da Nóbrega também já está anunciando que se não houver nenhuma mudança nesse cenário se não houver desbloqueio se não houver desbloqueio pelo menos parte desses valores bloqueados a Universidade Federal Fluminense também só poderá funcionar em 2021 por sete meses por isso que interromperia essas atividades ao final do mês de julho quero aqui repetir foram 19% de corte de 20 para 21 no orçamento total em relação ao orçamento ao orçamento a despesas o orçamento para custeio discricionário no valor de 142 138 milhões de reais no custeio discricionário já um corte de 30 de 33 milhões de reais 32 milhões 866 mil reais ou seja é um ataque deliberado deputado Tiaju deputado Eleomar deputado Dionísio Lins é um ataque deliberado às universidades federais a pesquisa a ciência ao desenvolvimento e à soberania nacional eu quero portanto trazer a um documento importante da Andifes da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior que dão conta desse cenário dramático vivido pelo conjunto das instituições federais de ensino superior do Brasil então ontem falei da UFRJ e hoje trago aqui os dados da UF e vou até a semana que vem providenciar dados das nossas Unirio e da Universidade Federal Rural que também enfrentam momento dificílimo um asfixiamento criminoso irresponsável por parte do governo federal que ameaça repito em plena pandemia com a ciência no mundo sendo reconhecida como indispensável para superarmos essa pandemia no Brasil o governo federal trabalha pelo fechamento das nossas principais universidades e por último deputado Atiaju ainda no tempo do restante de tempo que tem a gente falou muito tem falado muito tem debatido muito eu estive lá inclusive na terça-feira sobre a chacina do Jacarezinho na quinta-feira passada e hoje eu quero abordar esse tema nos minutos que me restam de uma outra forma de uma outra forma porque é preciso criar as condições para que a presença do Estado e do poder público nesses territórios se dê através de políticas públicas duradouras e consistentes e nesse sentido eu quero ressaltar dois projetos sobre os quais eu falei rapidamente hoje na ordem do dia tendo em vista que a Assembleia já aprovou a lei 9.131 de 2020 que institui o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela que é o plano de metas favela cidadã apresentei dois projetos já para viabilizar o cumprimento e a evitivação dessa lei o primeiro projeto é o projeto de lei 3.994 de 2021 que propõe que o poder executivo deputado Eleomar faça um recenseamento dos equipamentos públicos e particulares de educação de saúde de ciência e tecnologia de esporte e lazer de cultura e de assistência social que já existem nesses territórios municipais estaduais federais particulares comunitários enfim ter um levantamento completo um recenseamento completo desse equipamento porque para implementar políticas nessas áreas nesses territórios uma das primeiras coisas a serem feitas é saber o que já existe por lá o que já existe e pode ser impulsionado o que já existe e foi desativado e pode ser reativado qual o equipamento qual a área física que pode ser aproveitada para sediar e fazer acontecer essas ações então esse é um projeto objetivo concreto para que nós saibamos deputado Tiaju o Rio de Janeiro saiba o que ele já tem como potencial instalado como potencial construído nesses territórios para a partir daí implementar ações políticas e iniciativas permanentes e o segundo projeto que eu apresentei hoje e ainda não tem número é o projeto que propõe a criação pela AG Rio de uma linha de crédito específica para fomentar para apoiar empreendimentos econômicos desenvolvidos em território de favela porque as favelas são territórios de muita diversidade cultural de muitas redes de solidariedade e de muito empreendedorismo criativo então a gente precisa ter linhas de crédito específicas aqui eu me refiro a micro linhas de crédito de 5 a 10 mil reais que possam permitir que esses empreendimentos nos territórios periféricos se consolidem e passem a caminhar por conta própria deputado Eliomar estava na audiência hoje na comissão de tributação e ouvir o presidente da AG Rio fazer menção por exemplo a um projeto que no passado foi aprovado pela AG Rio deputada Tiajú em relação a produção de uma cerveja artesanal na área do alemão no conjunto do alemão que a AG Rio deu um pequeno fomento e de lá para cá o projeto anda sozinho por conta própria gerando trabalho gerando renda gerando emprego gerando oportunidade então a gente propôs isso a AG Rio que haja uma linha de crédito que eles chamam de um produto da AG Rio um produto específico para apoiar para fomentar empreendimentos econômicos desenvolvidos nesses territórios e até criei um parágrafo Tiajú e vossa excelência vai gostar muito que participa dessa luta na aliás desde o início admitindo a possibilidade que a AG Rio estabeleça uma pequena cota dentro dessa linha de crédito para empreendimentos econômicos desses territórios liderados por mulheres negras liderados por mulheres negras ou seja é uma luta também para dar uma resposta contundente à necessidade de termos cortes raciais também nas políticas de inclusão de cidadania e de direitos então apoiar os empreendimentos econômicos populares desses territórios de modo geral mas não perder de vista aqueles que são liderados comandados chefiados por mulheres negras nesses territórios por isso eu queria fazer assim essas menções no dia de hoje agradecer a atenção e a oportunidade e encerro aqui a minha manifestação obrigado obrigado deputado Valdeck é sempre bom lembrar que por mais que a sociedade não queira reconhecer as mulheres negras e eu sou eu faço parte desse grupo são as mais atingidas há séculos nas questões de desigualdade social parabéns pela iniciativa e com certeza eu gostaria de já solicitar com a autoria de vossa excelência próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim eu não estou vendo ele aqui deputado Flávio Serafim ele havia se escrito bem não havendo mais oradores escritos declaro encerrada essa sessão desejando a todos um excelente final de semana muita saúde de paz e muito amor para a gente dar uns aos outros e unirmos cada vez mais uns aos outros nobre deputado Dionísio nobre deputado Aliomar Faldé Carneiro e a todos que nos assistem até essas horas parabéns senhora presidente pela bela performance no presidente em exercício eu sou seu fã e eu quero dizer que não ainda não consegui achar uma pastora mais elegante deu um fraterno abraço ao pastor seu amigo seu marido lá viu receba muito bom muito bom final de semana para você tia Ju eu também meu querido um beijo muita saúde e paz para todos enorme para você é claro encerrada a sessão